Fala gente feliz, que legal, estamos de volta ao podcast Felizólogo, o podcast mais feliz desse Brasil, pra gente falar de felicidade, pra você que quer ser feliz logo, então hoje o papo será muito bacana, tudo um oferecimento do Café Cafuso, o melhor café do Espírito Santo, e se você tá aqui, é porque você gosta de ser feliz, então por gentileza já segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra gente, eu sou Rocinho Macedo, você também pode ouvir na sua plataforma de áudio favorita, porque o papo hoje será com duas pessoas, uma dupla maravilhosa, que quem vai falar, quem vai apresentar, é ele, Fábio Flores. Obrigado Rocinho, tudo bem com você? Tudo beleza, tá feliz? Você que já tá com o cabelo preto, né, e você é branco, então já pode apresentar a dupla, você tem o cabelo branco, né? É, exato, cabelo branco e cabelo preto, é, é, são 30 anos de diferença, é, vai te lascar o tiroso, então vamos lá, vamos com ela, uma dupla, são duas mulheres que onde elas chegam, tudo se levanta, vamos falar de preta e branca, levanta a poeira, levanta tudo bem, a energia, se levanta, outras coisas também. Levanta, claro que levanta. Tem uma mulher bonita dessa, não vai levantar, Fábio? Ah, ainda mais duas, né, opa. E com, tem pra todo mundo. Se Toro Moreno visse essas duas mulheres, você acha que... Ah, meu amigo, tinha mais dois filhos aí já. Socorro, já tem 18, né? E é pra 20. Sentou no colo, já foi. Mas nosso lema é esse, seja feliz, logo, agora, já. Não, vocês, vocês duas passam essa energia, uma coisa da alegria, uma coisa do pra cima, e engraçado, que o que eu vejo assim, é uma complementariedade, né? Porque são duas... Nossa, tá louco, 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 tá louco. Você é professor, agora você vai esquecer essa palavra. Gostei. Como é? Não sei nem falar. Complementariedade, são duas energias assim que se fundem. Ela tá inventando palavras, velho. Sabe? Verdade. O que que tem dela em você, e o que que tem dela em você? É na porca, que difícil. Pode falar o que você quiser, que é... Aqui é a vontade, pode falar o que for. Ah, é? Vixe, agora não lascou. Lascou, né? Lascou. A gente briga pra caramba, Fabinho. É que nem marido e mulher. Toda hora. A gente fala o seguinte, a gente tem um casamento, a gente só não transa. Por enquanto, né? Não, porque eu não gosto de mulher, nem ela também. Mas você sabe que... Eu não sei se já chegou isso pra vocês. Se comentou durante um tempo que vocês eram uma dupla de namoradas. Ah, com certeza. De vez em quando perguntam no Instagram. De vez em quando alguém chega e pergunta, vocês são namoradas? Não, nós somos casadas, porém a gente não transa. Ah, mas então são casadas. É porque a gente tem uma relação tão intensa, assim. A gente dorme juntas, inclusive, na mesma cama. Quando ela dorme lá em casa, a gente dorme juntas na minha cama. Quando dorme na cama dela, que é maior, de dois metros, aí é bom que afasta um pouquinho mais. Nunca bateu uma curiosidadezinha, não? Nunca. Nossa, minha irmã. Nunca, na vida. Nunca, na vida. Desde criança. De criança faz, né? Não. Não, na adolescência, geralmente. Não. A gente já dormiu junto. Bateu curiosidade, você fala? O que você me falou quando bateu essa curiosidade? Cara, na verdade, você não acordou. Mas assim, eu acho que a gente tem muitas diferenças, óbvio. Mas a gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças, né? De vez em quando, a gente quebra o pau, aí fica um, dois dias, tipo, sem querer olhar um pra cara da outra. Mas qual é a qualidade dela que você mais admira? Manda tomar no monossílabo. Manda tomar no monossílabo. No monossílabo? Como se isso fosse uma coisa ruim, né? A gente tem, a gente... Depende! É, vamos, vamos. Deixa o saco, às vezes, essa criatura. É gente boa, bonitinha, ilóia. Quer ver essa carinha de princesa aqui, ó. Eu sou bravinha um pouquinho. É, mas qual é a qualidade dela que você mais admira? Ah, de verdade, o coração de Andréia. O coração. Andréia tem um coração muito bom. E eu sei que se eu precisar de Andréia, qualquer hora do dia, em qualquer lugar que ela esteja... E qual é a sua qualidade? Que você vê nela assim, que você fala, vê se essa é a grande qualidade da Lilia. Qualidade, amiga. Qualidade, amiga. Fala o defeito, não. Fala da qualidade. Qualidade, rapaz. Ele, quando ele me olha com esse olho, vê, tá entrando dentro de mim, assim, né? Ai, que delícia. A de, tá. Lilia... São tantas. Não, mas fala só um. Fala 18. Um assim, pá. Ela é muito responsável, né? E, assim, bem... Acho que é muito metódico, às vezes, também. Isso pode ser um defeito, qualidade, depende da intensidade do negócio. Só contar pra elas uma história que aconteceu aqui. Não vou citar o nome pra não ficar sem graça pras pessoas envolvidas. Mas a gente trouxe pra cá um rapaz que se separou recentemente, arrumou uma namorada 40 anos mais nova que a ex-mulher dele. E apresentou aqui em primeira mão pro mundo, né? A namorada dele. Aí, só que ele, assim, um cara meio assim... Você sabe o que é um cara? É... Caralítico? Um cara que tem uma deficiência na cara? Caralítico. É... É muito fraco. É fraco de aparência. É português ali. Ele é muito fraco de aparência. Eu ainda sei, então. É, fraco de aparência demais. Aí, eu cheguei pra... Despovido. É, um caralítico. Aí, eu cheguei pra ele e perguntei o seguinte... Eu cheguei pra namorada dele e falei o seguinte... Fala uma qualidade do fulano, não vou falar o nome dele. É. Ele é muito honesto. E pra mim... Isso não é qualidade. Isso é uma obrigação, né? Exato. Não se imagina. Ela conseguiu olhar pra ele e não conseguiu ver nada de interessante. Mas é um cara honesto, sabe? É um cara honesto. É, um cara honesto. É, eu sou responsável. Pra quem não... Até demais. Não conhece o projeto, né? É um projeto lindo. Mas eu acredito que conhece as duas. A Lilian Jane, que é... Começou como cantora, depois se tornou uma grande apresentadora de televisão no Estado do Espírito Santo. De um programa que dura... Tem quantos anos o Tribunal na Estrada? A gente vai fazer 18 anos. 18 anos. Pra quem não sabe também, eu fui o cobaia, né? Eu fui o piloto do programa. Ela fez o piloto comigo, né? Ela gravou comigo e não foi pro ar. E é bom que se diga. O piloto não foi pro ar. O piloto ficou tão ruim que não foi pro ar. Gente. E são 18 anos e a Lilian é filha do Chiru do Sul, né? Que é um grande amigo e tal. E a Lilian se tornou uma grande amiga. E aí se juntou. Depois a Lilian com essa coisa da apresentadora. Passou algum tempo fora dos palcos. Depois voltou sozinha. E agora volta com tudo. Antes da pandemia, voltou com tudo. Junto com a André. A Andréa Neri, que é uma grande cantora do Axé Music, né? Veio pro Espírito Santo com essa veia. Eu vi você no projeto Feijoada. Feijoada. Feijoada do João. Depois enveredou pelo caminho do samba, que é... Tá no sangue, né? Aquela coisa toda do baiano. O Axé e o samba faz parte do baiano como um todo. E agora nesse projeto, que tem de tudo. Mas eu acho que o carro-chefe é o sertanejo apisadinho agora com o novo lançamento deles aí. Com letras empoderadoras da mulher, né? Sim, e eu acho que o mais legal do projeto Preto e Branca é que mostra essa diversidade, né? Da negra, da branca, de duas artistas que se completam. Dos estilos diferentes, né? Estilos totalmente diferentes. E que mostram que tudo é possível, cara. Que tem que acabar com essa coisa do preconceito no Brasil. Tanto com homem como com mulher. De todas as formas, o preconceito não deve existir. E a arte e a cultura, nada melhor do que a arte e a cultura, pra poder dar uma tapa de luva, né? Ou sem luva mesmo, nessas pessoas que são preconceituosas, né? De alguma forma. E o projeto é lindo. E elas estão lançando uma música que tá sensacional. Tenho certeza que essa música vai estourar. Depois a gente vai pedir pra elas cantarem a capela aqui um pedacinho. Mas só pra ilustrar. Dá só uma palhinha da música pra galera já entrar na vibe. Prometeu me dar o mar, jurou pra sempre me amar, que todas as estrelas do universo iam me dar. Mas você me abandonou e todo o nosso amor voou. Pensou que eu ia chorar, mas eu vou... Vamos o quê? Eu vou beber, morar. Só ir com as minhas amigas, vou curtir, vou farriar. Todo fim de semana na balada, vou estar. Tchau, obrigada. Com você não dá, ou seja, eu vou chorar nada. Bora tocar vida. Eu tenho uma coisa que a Andréa fala no intervalo, na passagem da sua voz pra ela, que é muito legal, né? Não deu assistência, abre pra concorrência, sai de baixo. Isso é... Toda mulher tem que pensar assim, né, cara? Se o cara não for lá mesmo, não é bom do negócio, vaza, irmão. Vai ter que levar a galha mesmo, não tem jeito. Tchau. Obrigada. Amada. Tchau, obrigada, né, Preto? Fazenda. Não deu porra nenhuma. Eu vendo vocês cantarem aqui na minha frente agora, me lembrou João Paulo Daniel. Ah, que massa, é verdade. Desejo boa sorte a você, hein? Verdade, cara. Não tem falado pessoal nisso. Tô bacana, morra. Boa sorte a você. Oxente. Então, você sabe que uma vez eu fui fazer um show em Goiânia, aí o Hugo, meu filho, que vocês conhecem, que tava comigo, era um show pra uma empresa, e a gente chegou um dia antes, à noite, e o show era no outro dia de manhã. E a gente pegou um táxi pra ir pro hotel, que o pessoal da empresa, ó, vocês pegam um táxi, vão pro hotel e tal, amanhã de manhã a gente vai pegar vocês lá no hotel. Beleza. A gente desceu, pegamos um táxi com um cara cabeludo, assim. Aí, eu entrei no táxi, aí o cara disse, vocês vieram fazer o que aqui em Goiânia? Eu digo, nós somos uma dupla sertaneja, e nós veio cantar. A gente veio procurar aqui o sucesso. Aí o cara olhou, disse, meu amigo, você é doido, aqui em Goiânia tem dupla sertaneja em toda esquina. Eu sou uma dupla sertaneja. Aí eu disse, tá, e qual é o nome da sua dupla? É João e Moriel. João e Moriel, e quem é João? Sou eu. Então, você tem que mudar o nome da dupla, porque o senhor tá vendo, né? Morre o primeiro nome da dupla, João Paulo e Daniel Correiro. Leandro e Leonardo, morreu o Leandro. Então, é melhor o senhor... Claudinho e Bochecha. Claudinho e Bochecha. Aí ele falou, é, eu vou trocar amanhã. Essa história foi, de verdade? É verdade, pergunta o Hugo. Você e o Hugo, vamos trocar amanhã. Mas vocês começaram quando? A gente começou no final de 2019, pouco antes da pandemia, né? Sim. E o nosso projeto foi apadrinhado pelo Alemão do Forró, né? Tanto que a primeira música nossa de trabalho foi um presente dele, né? Inclusive, a gente tava numa resenha na casa de Alemão. Rossini, a testemunha, o Rossini tava também. A gente começou... Você tava no dia que deu problema lá com o vizinho, que deu polícia, o caramba? Sim, exatamente. Eu e o Alemão quase fomos presos por cada delas duas. Nesse dia mesmo. Nesse dia mesmo. Deu polícia lá. Deu polícia lá. Mas aí, nesse dia, e ele tava no auge da música Sai Dessa Coração. Mas aí, ele deu a música de presente pra gente, apadrinhou o projeto, depois, né? O lançamento. Foi Sai Dessa Coração? Sai Dessa Coração. Ah, que legal. Vocês fizeram a versão. A versão, e ficou linda. Ficou massa. Maravilhosa. Eu e o Alemão participamos do lançamento, da dupla, que foi lá no... Espírito do Jazz. Foi em outubro de 2019. Aí, a gente fez uma agenda de shows no carnaval, no verão, aí depois da pandemia, pá! Aí, a gente fez uma live, que foi a primeira em TV aberta aqui no Espírito Santo, que foi o Arraiá de Preto e Branca, na tribuna. Na tribuna, na tribuna. E foi sucesso. Foi sucesso. Sucesso. Sucesso na Bahia. A gente fez um repertório de Arraiá mesmo, assim, dentro da experiência da Preta, né? E foi muito legal. Só cantando música, né? Dos Arraiás, de São João, da Bahia. Foi nossa. Foi todo o resto mesmo. O mais legal do projeto é que, sim, elas têm as músicas de trabalho, mas elas são muito ecléticas no repertório, né? Total. Porque uma canta axé profissional nessa coisa do axé e samba, Lilia, já no forró. Vamos dar uma brincada com isso. É, a gente mistura bem. O André, puxa um axé das antigas mesmo. Das antigas? Das antigas mesmo. Mais antigas mesmo. E se eu puxar das antigas, eu não conheci. E Banda Mel, vai? Olha aí, ó. Conhece tudo. Olha, vou puxar uma que eu acho que você não conhece, não. Me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão, vai maré no tempo amar, dá de tudo o que puder. Conhece? Não, essa aí não. Agora vai uma que a gente conhece. Ai, Banda Mel, inclusive Massa Short, beijo. Cantora, minha amiga, sou fã dela. Que, gente, das antigas? Ivete, Ivete. Ivete é nova, pô. Ivete é nova, pô. Vamos nas antigas? Eu não conheço. A Garete Menezes. O Lodunzinho? É, o Lodun, deixa eu ver. O Lodun é o número um, o Lodun é o número um, o Lodun, o Lodun. Ah, Fabinho, qual é? Eu sou negão. Você é negão? Eu sou negão, eu sou negão. E existem essas músicas, né? Você conheceu o Renato Fechini? Não, conheci, não. Pessoalmente, não, né? Não, não. Mas a obra, todo mundo conheceu. A Renata era meu grande amigo, cara. E não conhece. Infelizmente faleceu nesse meio, dessa doença terrível. Lidia, gente, pega então o Forrozão das antigas pra nós. Forrozão mesmo? O sertanejão? É, daquele setor do sul, lá que é o pai. Não, do sul, ok. Mas a gente viajava cantando música sertaneja antiga, eu, papai e mamãe. Então, as minhas melhores memórias são dessas músicas tipo Cascatinha, Ana, lá atrás, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e manda logo sua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. E a gente viajava cantando, eu, papai e mamãe. Mas música gaúcha, gente, são tantas, né? Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. E hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda semana, pra ver a castelhana, minha linda flor. O cara tá arrepiado ali, cara. O João tocou muito tempo. Mas você era de onde, do sul? Eu nasci na fronteira com a Argentina, São Miguel do Oeste. Legal. A 60 quilômetros da Argentina. Então você é quase argentino. Quase, ó, já imaginou? Misericórdia. Quase uma rentina. Quantos anos você viveu no sul mesmo? De oito pra nove anos só, né, Fabinho? Porque a gente saiu do sul numa veraneio, com a mudança inteira no carro, pra Salvador, na Bahia. Instrumento. Tudo, máquina de costura, tudo que você pensar, tinha na nossa mudança inteira, tava na veraneio. Uma carga de todo tamanho. Em cima, né? Podia carregar as coisas em cima antigamente. Pois é. E fizemos ali 3 mil quilômetros pra chegar em Salvador. Então você foi até os nove anos e você ficou na Bahia até quantos anos? Fiquei até os vinte e dois. Aí tá com vinte e quatro. Você chegou a fazer trio lá? De coxa. É? Muitos. Muitos? Muitos. Mas você pegou trio famosão, assim, com os caras? Muitos, muitas micaretas, micaretas de Feira de Santana. Você era sempre linha de frente ou você fazia backing também? Olha, nessa época eu fazia parte de uma banda chamada Banda 10. Então nós tínhamos duas pessoas. Eu era, né, uma mulher. Sim. Que cantava Margarete, essas coisas mais... Você nunca fez backing, né, Preta? Sempre solo. Nunca um backzinho só pra enlachar? Também não. Também não. Aqui, esse ponto, eu sou careta, careta. Vou falar um negócio, meu filho. Se eu uso um trem desse, acho que eu piro o cabeção. Sem usar, já é pirada. Meu negócio é cervejinha, meu filho. Também não. Mas é que fiz muito trio, muita campanha política, muita coisa. Já dividiu o pau com o famoso, um cantor, assim, com... Muitos. Ivete. Ivete, Tatal. Tatal Lua. Tatal é teu amigo, pessoal, né? Tatal é teu amigo, né? Tatal, eu gravei várias músicas dele. Inclusive, ele vai nos presentear com uma música dele. Já encomendei, eu faço uma música pra gente aí. Com esse lenço de empoderamento feminino e tal. E ele convidou a gente pra gravar o clipe da música na casa dele. Lua Alva, falecida, minha amiga, minha amiga, me conheço todo mundo. E a gente teve, Lua Alva, a gente teve várias histórias, assim, nossa senhora. Pois é, vamos entrando nesse pato de histórias. Só para que você me pergunte, no teu caso, Lilia Jane, quem foram as pessoas mais famosas que você dividiu o palco, assim? Palco? Sérgio Reis, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Sim, o Parque de Posição de Carapina. Sim. Eu trabalhava na Litoral na época, eu apresentei o show e depois eu fiz uma participação com eles. Que massa. E a gente não tem registro dessas coisas, né? Antigamente não tinha um lado. Não filmava, cara. Sabe, outro dia eu tava falando com meu irmão sobre isso, cara. Durante a adolescência, eu surfei, cara. Eu era surfista, eu não tenho uma foto com uma prancha do meu lado. Pra provar, né? Andei de skate, cinco anos da minha vida, eu não tenho uma foto com skate. Pra provar. Tem uma menina que eu namorei, três anos, e eu não tenho uma foto do lado dela. É. Então, na época, a gente vivia uma sociedade que valorizava muito o instante. Sim, sim. Com certeza. A gente não se preocupava também. É. A gente tava tão intenso. E apresenta aquilo, né? Lógico que era caro, era mais difícil fotografar, mas poderia ser fotografado. Mas a gente tava tão preocupada em viver, que a foto ficava pra trás. É verdade. Sabe? E hoje a gente faz o contrário. Hoje a gente já começa filmando. É verdade. É muito louco isso. Chega, nem curte, né? Mas assim, várias participações. E quando eu morei em São Paulo, eu tive essa oportunidade, né? De dividir o palco com algumas... Com Jean Giovanni, é... Ai, meu Deus. Calemuzo Forró. É, Rick Renner. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com eles também. Uma parada assim, você... Você... Quando você começou, quando eu te conheci, você ainda era... Tava nessa coisa da carreira de cantora. Tava. Porque você... Seu pai era quem tinha um programa na televisão. Sim, isso aí. E aí você tava na carreira de cantora. Aham. Então, isso tem 22 anos, mais ou menos, quando eu cheguei aqui. Ah, certo. Então, você... Nessa época, pô, você era estouradaça, assim. Era um negócio impressionante. Você era convidada pra todos os eventos e tal. E teve algum momento da tua vida que tu viu assim, caramba, agora eu vou estourar nacionalmente. Porque estadualmente você estourou. Aham, aham. Mas faltou um estouro nacional, assim. Teve... Você foi pra São Paulo em algum momento, assim, com empresário, alguma coisa assim? Em um momento só, eu tive certeza que eu me tornaria um nome nacional. Eu fui levada pra São Paulo por uma empresária que, na época, ela era da diretoria da gravadeira Continental, que quem é lá de trás vai lembrar que era uma potência essa gravadora, né? E ela era muito amiga da Marlene Matos, que era a produtora e empresária da Xuxa. Então, eu fui levada pra São Paulo por essa empresária, chamada Virginia Guimarães, que eu não tenho problema de falar agora, passou, enfim. Mas foi uma situação na minha vida que, né, foi muito ruim. Não tem problema de falar o nome, não. E aí, eu fui pra São Paulo... Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos? 18. Fui pra São Paulo, entregue assim, pelo meu pai, né? Não, tá em boas mãos, né? Me veio, fiquei na casa dela. Você era solteira? Era, era. Já conhecia as coisas da vida? Já, já conhecia as coisas da vida. Conheceu cedo, Fábio. Não, conheci... Não, conheci... Era linda demais, essa mulher sempre foi bonita pra caramba. Não, eu conheci com 17 anos. Olha, com 17 anos. Eu não vou falar, não. É melhor não, porque são capítulos pesados. Não, o último papo que teve aqui quase deu cadeia. Não, é melhor não falar, porque, assim... Porque, na realidade, quando eu conheci a Lília, eu tava solteiro, né? Eu tava separando, separado. Ah, então teve... Então, na Gazeta, eu namorei um bocado, né? Eu não. E menos a Lília. Eu não. A gente sempre foi amigo, né? E nunca tivemos nada, cara. Nada. Impressionante. Nem uma paquera. Nada, nada, nada. A gente sempre se agarrou, se beijou, se brincou e tal, mas nunca tivemos nada. Sério? De verdade. De verdade, juro. Nunca tivemos nada, não. Jura mesmo? Essa história, então, eu achei que eu fosse me tornar um nome nacional, porque ela me levou... Eu sentei com gravadora pra assinar contrato, meu book foi pra mão da Marlene Matos, porque eu ia fazer um filme com a Xuxa. Eu faria o papel de irmã da Xuxa e ela me lançaria como cantora gaúcha pro Brasil, porque o selo continental tinha nomes do Sul, é, Os Serranos, Os Garotos de Ouro. Aí, eu fui fazer um show em Curitiba, participando com Os Garotos de Ouro, Os Serranos, quem pesquisar e ver que são nomes da música do Rio Grande do Sul. E, nessa noite, ela investiu. Ela queria que eu fosse namorada dela. Ela foi lá... É. Ela foi lá fazer isso aqui? Foi. Não, o contrário. Foi tirar, foi colar. Foi colar. Colar, então. Mas eu tenho que tirar pra colar, né? Que coisa coisa. Vocês dividiram o mesmo quarto. A gente não pode andar de brincar com isso, né? Fazer um colar velcro, assim, de verdade, né? Ó, pensa no desespero. Mas vocês estavam no mesmo quarto? Sim, no mesmo quarto do hotel. Mesma cama ou tinham duas camas? Ai, gente, não. Não, eram duas semi-cadal, né? Sim, sim. Separada. Você dormia como? Você dormia de camisola? Dormia peladinha? Ai, Sabi, eu não vou lembrar disso, meu filho. Eu não durmo pelado até hoje. Então, naquela época, com certeza, não. Não, também não, né? Eu fiquei imaginando a situação dela. Não rolou a parada? Não rolou nada. Ela começou a me botar a mão e eu quase botei ela pela janela. Você não estourou porque você não fez um amorzinho. Exatamente. Custava nada, hein? Não, não custava nada fazer um amorzinho com a problema, rapaz. Se você soubesse o que esse cara fez pra Chico Anísio... Mati lá, Chico Anísio. É ruim. Mas assim, aí eu fiquei chateada, triste. Na época, até fui pra casa do Eduardo Araújo. Outro. A Silvinha, na época, tava viva. Mas ele também não pegador, né? Não, mas eu não tive problema com o Eduardo, não. Ao contrário, eu tinha a idade da filha dele, da Mônica. A gente, né, era amigas e tal. Aí eu fiquei um tempo na casa do Eduardo, longe, lá em Granja Viana, bem afastado. Vamos tentar mais alguma coisa antes de eu voltar pra Vitória, né? Você falou pro teu pai isso? Claro. Seu pai ficou pouco na hora. Não, claro. Todo mundo soube na época. Eu fiquei chocada. Pensa numa pessoa com sonhos alimentados. Eu já tava me vendo com a Xuxa no cinema. E, de repente, tudo corta porque, né, eu não cedia aos anseios da empresária. O Sérgio Malando fez filme com a Xuxa. Onde tá a carreira dele hoje em dia? Então, isso também não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, né? Aí, depois, eu tentei com o Wilson Souto, que, na época, tinha Amado Batista no escritório dele. Tinha a Gretchen. Tinha uma galera, assim, que, na época, era Giliarde. Que é do meu tempo, né, lá atrás. Você era apresentada como que gênero, assim? Você sabe que Giliarde... Música gaúcha. Giliarde, Giliarde é de uma cidade vizinha minha, né? Tá mesmo? Ele é de Rio Grande do Norte. Ele é de Pontiguar. Ele é do Rio Grande do Norte. Ele é de Parelhas, uma cidade pertinho de Ipicuí. E eu lembro de Giliarde quando eu era criança. Ele chegou na minha cidade, no Opala, querendo fazer um show no clube da minha cidade. E o presidente do clube era muito ignorante e tal. Ele disse, não, não fazer show aqui, não. Não deu o clube pra ele fazer show, não. E, assim, um ano depois de Giliarde, tava no programa do Silvio Santos, estourado, sabe? Estourado, estourado. E todo mundo zoando ele lá na minha cidade. Aí, não deu oportunidade pro cara, o cara estourou. Ó, eu sei que eu tentei esse Wilson Soto e eu tinha que fazer o teste de sofá com ele também. Ah, todo mundo. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Tchau, obrigado. Aí voltei pra Vitória, conheci o pai da minha filha, comecei a namorar. Aí você fez o teste de sofá com ele? Negócio em futuro. Aí foi o seu de graça. Aí foi o meu teste de sofá com o cara e o cara não deu porra. Olha, se eu tiver uma filha maravilhosa, que é linda, que é um espetáculo, que é um amor. Artista também? Ela mora nos Estados Unidos, cara. Ela é DJ linda, arregaça. E hoje é do time do Rodrigo Vieira, que é filho da Suzana Vieira, em Miami. Ah, poxa, agora que eu tô viajando, antes que eu conheço tua filha. Jéssica Fabinho. Jéssica, agora que caiu a ficha. Maravilhosa. Jéssica é fantástica. Jéssica é mal. O melhor teste de sofá que eu fiz na minha vida. E o pai dela é um homem fantástico, maravilhoso. Não, não, eu vou falar uma coisa. A Jéssica é uma menina, assim, de uma educação extremamente refinada. E feia, né? Eu tive... Não, não vou falar assim, né? Porque a genética é toda da mulher. Ela é linda demais. Ela é da agonia, tem tão bonita aquela menina. Ah, a gente fazia o programa depois do dela. Ela entregava o programa pra gente na cidade. Foi. E pude por muito tempo ficar conversando com ela antes de começar o programa. Assim, sempre me encantou. Demais, né? A inteligência e a educação dela, assim. Ela é fofa. Você dispara bem, você dispara bem. Incrível. Foi, tá, sim, muito feliz nos Estados Unidos. Tocando todo final de semana. Tá realizada. Agora vamos pra você. O que foi? Você falou que todo mundo já passou por essa história de teste de sofá. Já. E você, na Bahia, para o mundo. Como é que foi os testes de sofá falando na Bahia? Rapaz. A Bahia. Você pode contar pra gente aquela história do Luiz Caldas? Olha, menino. O Luiz Caldas foi o único que eu não tive contato assim, uma vez só. Ah, então quer dizer que os outros tudo em Rafaura aí. Com o Padre Washington, por exemplo. Queria. Só não foi Luiz Caldas, mas o restante dos cantores baianos. Não, o pai, o compadre, eu acho que não, porque ele já tinha as morenas lá. Então não precisava de mim. Do Valinho, meu rei! Do Valinho, meu rei! Tu foi aí! Não, foi nada, foi nada. Não, a gente sempre tem. Bel. Mas dos artistas é difícil. Mais empresário mesmo, né? Você já viu o... Tem contratante, né? Você já viu o Bel sem bandana? Deus é mais. Nem quero. Já vi sem barba, foi um negócio horrível. Mas a Preta falou bem, não é uma coisa que vem dos artistas. É uma coisa que vem dos empresários, dos produtores. Sim. É delicado. O cara já parece que o cara já vira empresário. É, pra ficar no meio do caminho, né? O cara já é fetiche, né? Fetiche, cantora, brincadeira, não, né? Aí vai, vai chamar. Ah, me ligaram até semana, me mandaram fazer um orçamento de um show aí e tal. Aí eu digo, não, meu, posso te mandar pelo WhatsApp, Viva Tecnologia. Não, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos ali, não sei aonde. Eu digo, não, menino, que a gente tem um tempo que faz sinal. Ainda mais que eu já sabia quem era. Aguento. Aguento. Era daqui do Espírito Santo? Aqui, agora, semana. Inclusive, a gente vai falar o nome dele, que é o... É, ele mesmo. Não, fala ou não fala? Se quiser falar, pode falar, pô. Olha pra essa câmera aqui e fala o nome dele. Tá, depois. Cenas dos próximos anos. Mas você descobriu que você cantava com quantos anos? Eu... Deixa ela concluir a parada do negócio aí, que ela falou que ela tem o teste do sofá, que ela vai falar ali alguns aí. A Lili falou, ela tem que falar, pô. Ela vai falar? Se eu soubesse... Fecha atenção. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu tinha feito esse teste do sofá. Ah, é? Tinha. Tá chique, claro. Mas qual foi? Qual foi? Não dói. Lavou, tá novo. Isso é de couro. Isso é igual a copo. Tem um amigo meu que falava assim, ô, Rocine, isso é igual a copo. Lavou, virou, tá novo. Lavou, meu filho. Então, agora, a gente não tá começando a carreira, tá ainda mais eu, filha única, né, manhã, tudo assim, colado comigo. Eu vi a primeira show que eu fiz, assim, em trio, fora da Bahia, foi aqui no Espírito Santo, em Jacaraíba. Então, eu tinha de ser sete anos. Ô, tristeza, hein? Então, eu vi aí, ô, empresário. Na sua terra, Fabinho. Ô, eu sei que é aquilo. O empresário queria, né, o dono da banda, né, inclusive eu até tive pesadelos horrorosos, né, porque ele insistia demais, então, e eu fui levando. Hoje é meu amigo, mas, assim, tem bem que não deu em nada, né? Sim. Então, ia ser um negócio mal dado. Negócio mal dado. Mas teve, filha, até hoje. Isso acontece o tempo todo, acontece com a Lili o tempo todo. Mas você vê isso, assim, como uma coisa da natureza, da sociedade? Ou você vê isso como uma agressão? Uma agressão que o machismo tá impondo às mulheres, até hoje? Eu acho que antigamente, né, a gente tinha essa coisa de, eu já fiz muito banda de baile, né, de cinco horas e tal. É muito da coisa da cantora, né? Cantora sempre foi puta. Que horror, né? É cantora, é puta, né, todo mundo todo mundo. E bailarina? Bailarina também, mas... É puta dupla, é puta dupla. A tal da cantora... Bailarina piorou, né? É porque tem um aqui, né? Bailarina, você não pode... Eu era, na época, casada. Eu tinha... Eu era casada, eu tinha o quê? Isso, dizer... 20 anos, né? Eu casei cedo. Casou cedo, hein? Casei cedo. Quantos anos? Um gato, Zenova, viu? Inclusive, o pai do meu filho, que também é cantor lá em Salvador, produtor. E a gente tava tocando numa festa de baile, não tem aquele negócio de clube, antigamente, a presidente do clube ia fazer lá no interior da Bahia. Aí o presidente veio, a filha do presidente do clube foi em cima do meu marido. Ah, minha filha! Você rodou baiana? O quê? Você rodou baiana? Ele não pode ser a filha do presidente da república. Aqui não, papai. Porque a sede rolava pra ele também, porque ele era muito bonito, alto, forte. Então rolava pra todo o contracanto. Então, são várias histórias aqui no Espírito Santo também. Quando eu cheguei, teve um presidente aí da... Eu vou falar, porque hoje é meu amigo. Fala, pô! Presidente da Cezan. Sério? Na época... Alô, Newton Andrade! Na época de Zainácio ainda, que a gente fazia... Isso foi um show em piúma, inclusive, Joana, a mulher dele, a ex, né? Minha amiga até hoje. Mas rolou. Nossa, ele veio de bicho em cima de mim. E rolou, e rolou. Aí veio... Sabe aquele beijo melado que você sabe que ele era casado? Aí eu falei... Deu um... Epa! Pode não, meu filho. Aí a empresária veio logo... O que é isso? Ele é o presidente da Cezan. Ele pode ser da República. Não vai me beijar desse jeito, não. Oxe, a partir disso aí. Até hoje, meu amigão. Mas eu tive que dar... Então quer dizer que não rolou. Foi só o beijo lambido mesmo. Foi só o beijo lambido. Na época, ele não é velho não, tá, Newton? Pelo amor de Deus. Eu sou velho. Mas assim, eu acho que nós mulheres, a gente aprende a lidar com essas coisas, sabe? Porque não tem jeito. Comercialmente, também, com o programa de TV, a gente visita muito cliente. A gente passa por muita saia justa. E tem que saber lidar. Nas redes sociais, vocês recebem muita rola? Muita! Muita o quê? Rola? Eu entendi o que você quis dizer. Porque a galera manda no direct essas coisas assim. Olha só. Ah, manda lá no teu, é? Manda fotinho. Manda foto. Que pergunta da porra, recebe muita rola? Mas aqui, aqui. Mas chega. Puxa, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Chega. Pergunta educada. Na internet, tu recebe muita rola? Manda, manda. Recebo. Mas eu nem respondo, eu só bloqueio. Pra que que eu vou perder tempo de responder? Mas não, 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 não. Bloqueio. Você vai zoar o cara? É, não. É um negócio só, uma miserinha dessa, meu irmão. Ah, não pego meu tempo não, Fabinho. É? Eu acho que preta deve zoar. É uma necessidade que... Vocês, homens. Ei, me tira dessa aí. Vocês. Vocês aí. Vocês têm a necessidade de mostrar a porra do negócio que é impressionante. Não, eu não. A minha eu nunca mostrei, não. Troca duas conversas, o negócio já... Correta. A porra do... A minha... Eu nem posso mostrar que a minha tem um sinalzinho na ponta. Se eu mostrar, é como se fosse uma tatuagem. Ali a marca. Se eu mostrar e rolar esse negócio, viajar, vai chegar na minha mulher, ela vai ver. Que porra é essa? Que não foi a pessoa? Eu não mando pra você ver. Não, e olha... Nossa, a minha rola é tatuada, velho. E hoje em dia, o tal de foto na internet, você tá maluco. Você mandar uma foto pra alguém, isso vai parar no planeta inteiro? E você tem tatuagem, né? Se você mostrar... Não, piora, esquece. Vai identificar na hora. Nudes meu? É ruim. Nem pra namorado, nem pra marido. Tá vendo aqui? É aqui. Nesse prazo, não é nesse aqui. Não tem um sinal aqui? Aham. Não tem? Esse mesmo sinal que tem na rola. Esse mesmo sinal. Só que lá embaixo foi... Gente, não tem uma conversa. Vamos mudar de assunto. Lá embaixo foi... Foi um... Foi uma gonorréa mal curada. Me curte esse lugar mais ou menos. Tá embaixo e em cima. Não, mas hoje é muito perigoso. O assédio pela internet. 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 O assédio pela internet é grande. As mulheres sofrem muito. Eu nunca entrei nesses aplicativos de relacionamento, né? De namoro. Eu entrei. Nunca. 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 É muito divertido. Aliás, mentira. Uma vez em Morro de São Paulo, uma amiga minha falou, não, Lilia, você tem que entrar. E me colocou no raio do negócio. Quando eu cheguei em Vitória, que começou a pipocar aquele negócio, mas da praia um senhor, perto de onde eu moro, eu falei, você tá maluco? Saí do negócio. Eu tô fora. Mas o Instagram virou um aplicativo de cantada. Sim. Que no privado é todo dia chegando um. Mas as mulheres que postam fotos no Instagram, né? Fotos de biquíni e tal, mais ousadas, são as mulheres que são mais seguidas, cara. É um negócio impressionante, hein? Sim, é verdade. Sabe, as mulheres têm um milhão, dois milhões de seguidores e tal. Exatamente. Por conta de... Você posta as fotos assim também, né? E só foto. Não. Umas fotos assim mais de sensualidade. A gente postou uma foto da... Aquela da bunda. Menina, eu nunca vi uma foto fazer tantas fotos. Ah, vocês estavam botando... Porque vocês estão crescendo a bunda, eu tô sabendo. Não, nós estamos botando a bunda. A gente queria saber disso. Olha o outro na minha bunda. Eu também curti, eu também curti. Eu vi... Vocês estão botando gordura na bunda, é isso, né? Não é gordura. É o que vocês estão botando na bunda? É bioestimulador. Bioestimulador pra crescer a bunda. Com sangue. Pra levantar a bunda. Você tira o sangue da veia. Sim. Separa o plasma da hemácia. Depois esquenta isso e vira um gel. Mistura com o bioestimulador e injeta pra... Só pra tu vinar. Monique que já tem uma bunda do tamanho do mundo. Se ela botar uma porra dessa, ela não vai passar na porta, não, né? A Monique... Graciânia. Você tirou ainda, Monique? Eu também tirei a metade da bunda. Então você deu a bunda? Mas tem muitos anos. Ela tirou e deu. Tirou e deu. Que horror. Alimentou quatro famílias de São Pedro. Então, assim, é muita cantada no Instagram, viu? Misericórdia. Qual foi a mais escrota que você já recebeu, assim? De cantar dentro de Instagram? Ah, eu não digo escrota, não. Mas, assim, as pessoas abusam mesmo, né? Tem homem que é muito abusado, é muito atrevido. Mas eu, de fato, eu não respondo, Fabinho. Eu não vou cansar. Eu bloqueio, ponto. Mas qual é? Você tá namorando hoje em dia? Eu estou comprometida, mas eu não tô namorando. Qual o tipo de abordagem, assim, que você acha educada? Nem ficando. É virtual? É virtual. Ah, é só virtual? Virtual. Cadinha. E rola um sexo virtual? Nada. Nada. A gente tá se conhecendo. Ah, a Presta me conhece. Ela sabe que eu sou... Caxiça. Sou esquisita. Agora, me diz alguma coisa, assim. Você já teve, assim, você falou que teve assédio, teve aquela coisa toda. Mas você já teve relacionamento? Relacionamento mesmo, assim, com alguém famoso que, de repente, você se arrependeu? Nossa Senhora. Sério? Sério, Lília? Pode falar quem é? Aquele, Lília. Não foi um relacionamento, né? Mas é o... Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, é isso. E é o quê? Foi o quê? Foi o quê e com quem? Eu tenho até vergonha de falar. Foi um final de show. Não, ele ficou tão... Conta tudo logo, rapaz. Ele ficou tão escroto. Já que tá nesse o vejo. Vamos criar um suspense. Antes de dizer exatamente quem era, foi em que situação que aconteceu? Foi em Cachoeira e Itapemirim. Final de show? Não. Eu tava com papai e mamãe, a gente ia fazer um show à noite em Cachoeiro. Foi uma das minhas vindas de São Paulo pra cá, porque eu tava em São Paulo, mas eu vinha, ficava, né? Um final de semana, uma semana, voltava. A gente tava num hotel Rio Grande, na beira Rio ali de Cachoeiro. Mamãe sempre acorda de manhã, faz chimarrão. E eu desci na frente e sentei ali na beira Rio, fiquei tomando chimarrão, né? Aí quando eu ia, as janelas do hotel ficam assim, lá pra frente. Isso tem quanto tempo? Ai, eu tinha 19 anos. 19 anos. Não tinha feito 20 anos ainda? Sim. Porque eu tava nesse esquema de vai e volta em São Paulo. Ele tinha acabado de se separar da Cláudia Raia. Alexandre Frota. É, porra! Puta merda! Não acredito, cara. Alexandre Frota, meu amigo Alexandre Frota. Ah, não. Morro de vergonha. Eu acho que ele virou um... O que foi que ele fez? Ele virou um quê? Ah, ele virou um bundão. Um... Ai. Sim, mas contra o que ele virou. Não, meu amigo daquela época. Eu não sou mais amigo dele. Eu era amigo daquela época que ele era da televisão. Assim, pra mim, sempre foi muito gentil comigo. Sim, mas naquela época... Que homem que você... Não, ele era muito bonito. Afemária. Vocês se conheceram ali na... Então, eu fiquei tomando timarrão sentada ali. Aí, quando eu olho pra janela... Conheço aquele homem. É que tá ali. Ainda mais que ela gosta de um negão. É. Resumindo... Mas Alexandre Frota nem é negão. É um morenão. Ele é um morenão. É. Aí, resumindo a história, ele desceu, ficou tomando timarrão comigo. Aí, falou que tinha me visto mais cedo. E eu não vi ele mais cedo. Que tinha me visto, que o meu biotipo parecia com o da Cláudia Raia, da ex-mulher dele. Mulherão, né? Grandão, não sei o quê. Aí, resumindo a história, tomou timarrão comigo. Depois, ele tinha... Ele tava com artistas da Globo, que eles faziam futebol. Rodavam o Brasil. Sim. Ah, tá, tá. Com o futebol dos atores da Globo, né? Tinha vários outros atores com ele também. De tarde, eu fui com eles, com o grupo dos atores, do futebol, blá, blá. Aí, ali, eu já comecei também a não gostar muito, porque o assédio das fãs incomodava ele. Quando virava as costas, ele falava, porra, que saco. Tipo assim, ali eu já vi que... Mas eu só refleti isso depois, né? Na hora, eu tava me achando. Imagina. Ah, achando fã. Tô aqui, no cachoeiro, com esse monte de artista famoso. Babaquice, né? Aí, resumindo a história, pá, a gente teve uma aventurazinha. Dentro do hotel? De dois dias ali. Ah, o Fabinho, ó, a gente já tá querendo demais. Não, 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 não. A gente entendeu o cenário. A gente quer entender, a gente quer visualizar o cenário. Vocês não tem que entender nada. Vocês tem que entender que eu conheci o cara, tive um affair com ele, a gente depois teve contato por telefone um tempo, marcamos em São Paulo, enfim. Não, mas peraí. Marcou por final, o que eu quero saber é o seguinte. Ai, gente. Não, não, claro que rolou. Isso aí rolou, ela já falou. Não, gente. O que eu quero saber é o seguinte. Vocês passaram dois dias, seu pai e sua mãe vieram embora, você ficou lá em cachoeiro, então? Não, no outro dia ainda, passaram dois dias assim, o dia todo, depois na noite eu fui fazer o show com o papai e mamãe, voltei, aí no outro dia... E ele tava lá? Sim, tava no mesmo hotel. E aí você foi pro quarto dele ou ele foi pro seu quarto? Eu não vou. Você foi pro quarto dele ou ele foi pro seu quarto? Conta, conta. Não, 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 não. Você foi pro quarto dele ou ele foi pro seu quarto? Ah, gente, vai tomar, não. Vai tomar no monosílabo, sim. Não, sério? Não. O que eu tenho pra dizer é o seguinte. A história dessa é fenomenal. Você me perguntou... O que eu quero saber é o seguinte. O que é que você se arrepende, então? Do que é que você se arrepende? Machucou, né? Porque ele é um babaca mesmo. Mas ele é um babaca que tem sentido. Ele é ruim de cama? Foi tudo ruim. Ele é ruim de cama? Foi tudo ruim. Então, você quer dizer que ele é ruim de cama? E como é que o cara fez brasileirinhas, fez um monte de filme pornô, falou que é o maior comilhão do mundo e você tá falando aqui que o cara é ruim de cama? Que o cara é broxa. Ele não deve nem lembrar quem senhor é fila do pão. Você tá dizendo que Alexandre Frota é broxa. Ele broxou? É isso que você quer dizer. Não, ela falou que foi ruim. Então fala, pô. Foi ruim de cama. Foi tão ruim que eu nem lembro. Mas foi ruim de cama? Ele não fazia a passagem pelo contorno da cidade, não? Ele ia direto lá no centro da cidade? Ele não fazia a passagem pelo contorno? Eu tô ficando nervosa. Ele não começava a lamber pelo dedinho do pé, não, Lino? Mas assim, a gente viu filmes, a peça dele é assustadora. E aí, minha filha? É um negócio... Agora começou... Ela ficou com a boca cheia d'água. Dizem que é o famoso napolitano, né? Tem três cores. Você viu o filme dele? Eu não tinha que nem ver aquela coisa. Corta, menino. Corta, menino. Corta, bebê. Com a Bianca. A Bianca Rádio. Você tem que ajudar a gente a entender a história. Até a preta quer saber. Comi, negra. Não, gente. Agora, falando sério. Não, falando sério, você tem que dizer. Ele é ruim de cama? Olha só. Em que sentido que ele... Olha só. Em que sentido que foi tão ruim, assim, que você ficou tão, assim, decepcionada? A experiência foi ruim, eu não gostei. É verdade mesmo. Você não teve orgasmo, então? Vamos simplificar. Como assim, né? Não, não. Vocês transaram, pô. É só isso que... É possível não. Tô falando que eu transei. Eu falei? Não, mas não precisa você falar. A gente teve uma fé dois dias num hotel. Se você passou dois dias num hotel, ele olhando pra sua cara, ele é viado. Até eu que sou mais besta. Porra, ele é homossexual. Ele não é o taradão que ele fala que ele é, porra. Fala a verdade. Ele é bissexual. Eu sou seu amigo, mas se eu passasse dois dias com você num hotel, olhando pra sua cara, eu me tiro a roda. É ruim, hein? Aqui, você para de show que a cantora que sou eu. Vai meter rola em mim. Não, não. Vai ficar semana comigo. Então fale, porra. Então fale qual é a onda. Por que é que você... Não, não foi bom. Mas não foi ruim que você não teve orgasmo? Então você não chegou lá. Você não gostou. Eu não tô falando que eu transei com ele. Mas ele não tem... Mas esse negócio é muito macaco. Não, não. Eu falei que eu transei com ele. Ele vai falar. Foi ruim. A experiência foi ruim. Ele tem bafo, né? Ele tem bafo. Ele não é uma pessoa delicada. Ele não é uma pessoa amorosa. O frock dele fede. Ele tem sebo na cabeça da mão. Acho que você cruzou uma linha. Você cruzou uma linha que tá difícil agora. Tem queijo na cabeça dele? Tem bafo. Eu não quero. Polenguinho. Polenguinho é muito bom. Lucílio, eu vou te matar quando a gente sair daqui. Eu acho que ela falou que é lá. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Isso que falou que é meu amigo. Trouxe isso no homem. Imagina se não fosse. Ai, meu Deus. Enfim. Mas amiga dessas coisas, pô. E deixa eu falar pra vocês. Isso foi tão ruim. A Brenda tá chorando também. Tão ruim que realmente depois em São Paulo ele me ligou e eu não quis reencontrá-lo. É, mas... E depois acompanhando a carreira dele, eu falei... Então foi bom pra ele. Pra você foi ruim. É isso que você quer dizer. Pra ele foi bom. Ele chegou lá, gostou. Gostou da loura, queria de novo. Só que você não quis. Não, Deus me livre. Então, Alexandre, tu é uma merda. Tá aqui, declarado, tu é uma merda. Ele não deve nem lembrar quem sou eu. Porque assim, esses artistas viajando o mundo afora aí, pegam a primeira que aparece mesmo e vai, e vai, e vai, e vai. Mas pra mim... Mas eu acho que não. Antes de você ter uma parada com ele assim, você ficou imaginando o quê? Eu vou fazer... Porra, que legal, um ator. Ex-marino de Cláudia Raia. Nossa, eu fiquei me achando. Você se achou maravilhosa. Mas, Zina, ele chegou já me comparando o meu corpo. Nossa, tô guspindo a castanha aqui. Comparando a minha estrutura com Cláudia Raia. Pensa. Eu, com 19 anos, me achei a rainha da cocada. Mas, assim, eu vejo em você... Fabinho. Uma mulher... Calma, Fabinho. Não, sério, na boa. Uma mulher que consegue se fazer inesquecível. Então, essa história de que ele nem sabe quem eu sou, não... Ah, sabe nada. Ele vai saber agora. Ele vai saber agora. Tá aí o corte bombando. Sabe nada. Todo mundo vendo, né, que ele é broxa, que ele é ruim de cama. E ele sempre pregou que ele é o fodão, que ele é o culpão, que ele é o cara que come todo mundo e bota... Que comeu homossexual, que comeu mulher, que comeu todo mundo. E eu não quero nem que ele lembre mesmo. Eu sempre gostei do Alexandre, antes dessa parada da política e tal, eu sempre gostei dele como pessoa e tal. Ele sempre foi uma pessoa muito gentil comigo. que a gente gravou muito junto lá no Tom, na Record e tal. A gente sempre teve muito próximo. Mas quando ele entrou nessa parada... Ele te escumeu também? Não, vai te lascar. Quando ele entrou nessa parada de fazer filme pornô e tal, ele começou a se achar. E eu digo, pô, sabe que o Alexandre é isso tudo mesmo? Agora eu tô vendo que não é. Desculpa, meu irmão. Tu é broxa, Alexandre. Tanto que... Não lembra? Porque eu estive num teletom no SBT quando ele tava na direção. Então, ele fazia parte de alguma coisa da diretoria do SBT. Eu vi ele de longe, largando o carro, saindo. Não tem? Tipo, quero nem que me veja. Mas ali já era um orgulho ferido, né? Já era um orgulho ferido ali. Aqui é um orgulho ferido, Fabinho. Eu? Já era um orgulho ferido. E agora, essas posturas políticas dele, ó. Arrependimento. Arrependida. Esse pecado eu não vou levar porque eu me arrependi. Mas, ó... O Alexandre falou o que... Fala pra todo mundo que ele comeu todas as coisas. Ele é igual a Renata Gaúcho, né? Que era o Malcom Belão, que não sei o que diz ali. Só que aqui... Não, foi ruim. Não, foi ruim pra ele. Uma mulher arrependida de ter te dado, Alexandre. Desculpa, irmão. Eu falei que eu dei criatura. Mas arrependi mesmo. Arrependi. Arrependi mesmo. O fato é que ele tem um recado pra deixar aqui pro programa. Um rodo. Tô sentindo que tá todo mundo com a perereca entupida. Mas vamos gritar, porque vem aí a proibida. Eu vou ensinar como se faz. Pega, pode, tira a roupa. Esculacha com Lana Paz. Eca. Foi assim? Seria de rapaz. Vem aí. Júlia Paz. Eca, Fabinho. Não, eu achei que eu tivesse com dois amigos aqui, né? Não, pô. Dois inimigos. Não, inimigo não. Nós somos seus amigos. A gente tá querendo só desmascarar... Parecer, coitado. Tem um cara que você tá arrependido de ter uma relação com ele, cara. Só isso. Eu também achava, assim. Porque o homem, ele se acha, né? O homem, ele acha que ele é o fodão, não sei o quê. E prega pra todo mundo essa parada. Aí, quando vem uma mulher que tem a coragem que a Lília teve de dizer, ó, você não é nada disso, foi uma merda, eu me arrependi. Amargamente. Quantas relações você já teve na vida, mas você se arrependeu. Uma que marcou foi o arrependimento com o cara. A primeira mulher, até hoje, teve um relacionamento com o Alexandre Prota, que falou que ele não é... É isso aí. Deus que me disse. Para, Fábio. Essa porra. Não quero ver essa porra, não. Tá querendo o quê, Fabinho? Essa merda aí, Fábio. Não, não, não. Vai te lascar. Deixa o Alexandre forte pra lá. Fabinho, vale nada, né? Vale. Pô, deixa esse viado pra lá, cara. Ele não é viado, não, é? Outra revelação. Não, mas foi mesmo. Frustrante. Eu fiquei me achando, né? Aquela coisa de jovenzinha. Sim. Jamais faria isso hoje. Agora vamos pra confissão da Preta. Preta, não teve uma parada dessa assim também que você se arrependeu? Que rolou uma parada assim que você... Caramba, que merda. Rolou, claro. Era famoso também? Cantava no Araquieto? Todo mundo acha isso. Não, não. Todo mundo acha, todo mundo acha que tá tal... Nada a ver, tadinho. Que você tenha se arrependido, Preta. Que eu tenha me arrependido foi... Esse negócio de internet engana, né? A gente, né? Como assim? Aquela última história? Aquela. Que aquela. Conta aí, vai. Conta não, né? Conta. Não, conta, claro. Ela botou pra Ju aqui uma história pesada. É porque ela tava no dia. Não, a pessoa não é conhecida, mas eu fiquei com tanta pena dele. Eu pedi socorro, Lília, pelo amor de Deus. Como é? Você marcou o encontro pela internet? Como é pra lá? Não, junto com a gente. A gente tava no mesmo lugar. A gente tava no mesmo hotel e ele... E a gente tava conversando pela internet e tal, pelo Instagram e tal. Mas menino, na foto. Ele é uma coisa mais linda. Deixa eu ver a foto. Quando ele chegou no hotel, meu filho... O arrependimento. Pense num homem baixinho, com as penas assim. Mamãe perdeu o cavalo. Olha, mulher, ele nasceu. Aí ele disse, não, o que isso, André? Ela quer me consolar. Eu falei, gente, ele não é feio. É simpático, bonitinho. Mas não é o meu tipo. Não é, eu não sei. Ele não bateu o negócio. Eu falei, caralho, agora... Mas você dispensou ele antes de começar o jogo? Ou num intervalo primeiro? O pior é que eu tive que ir até o final. Não é que eu não ia deixar o menino lá, né? Na tristeza. Coitado. Viajou, por favor. Eu sou uma pessoa... Fazer uma caridade, né? Fui fazer, tomei. Ele... Não vou nem falar isso, não. Não fala, pô. Ele representa uma marca, assim, de bebida e tal. Então ele levou várias. Eu digo, só bebendo, meu filho. Bora beber. Era duas da tarde. Bora beber, bora beber. Bora beber agora. Bora beber agora. Bora beber agora. Só beber. Mas deixei ele, tadinho, satisfeito, né? Mas você encarou, encarou? Encarei, vou deixar o... Depois de... Não, achei ele... Achei ele mesmo. Qual era a bebida, qual era a bebida? Vinho. Vinho? Aí depois de umas três garrafas de vinho, aí encarou. Três não, meu filho. Acho que eu precisei. Ainda misturei, botei cerveja no meio. Ah, Maria. Aí depois que eu tava lá, foi até bom, né? Depois... Maraqui, me arrependo, assim, desse lance de você conhecer uma pessoa, assim, pela internet. Não entendeu? E ele foi mesmo, foi de bicho lá. Lombou o hotel e não sei o quê. E quando eu digo, e agora? O que é que eu faço com ele? E aí, pelo amor de Deus, se não é agora, vai começar agora. Vamos embora, André. Vamos embora. Mas me conta o seguinte, se você fosse analisá-lo, assim, do ponto de vista anatômico, seria um long play ou um compacto simples? Metá, metá. Pô, já que a gente já tá nessa parada, eu sei... Acho que a gente tá num caminho muito escroto. Arrinho, gente, tá? Não, 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 mas... Mas aqui... Eu soube me avisar aqui, tô com o alarme aqui, porque mandaram uma mensagem. Ai, meu Deus. Estão vendo a nossa entrevista e mandaram a mensagem. Um grande amigo, né, seu e meu, ele mandou uma mensagem aqui e falou que você já teve um e-ferro, me corrija se não for verdade, eu não sabia dessa história. Opa! Com um jogador de futebol famoso, que foi um dos jogadores de futebol mais famosos da história do futebol brasileiro, mineiro, quer mais detalhe? Mineiro, jogador de futebol mineiro. Do Atlético Mineiro. Mandaram aqui, tá aqui. Tá aqui. Agora confesse aí, vá. Confesse, vá. O rei? Reinaldo. Reinaldo? É, é isso mesmo. Interessante? Como é que foi? Não foi não, gente. Não, conta a verdade. Chega, suou, ela chega, suou. Foi no Carnaval de 2020. Isso que é a minha, vai apoiar a chegada. Vai apoiar. Chegou agora em geral, véi. Foi no Carnaval de 2020, no dia dos desquiles das escolas de samba de Vitória. Mas não tive nada com ele, não. Ele... Fernando, né? Foi Fernando. Não, não sei. Foi sim, Fernando. Eu só quero saber o seguinte. Foi verdade? Foi bom? Não. Ou foi igual a Alexandre Frota? Foi Fernando. Foi Fernando. Ah, vai te lascar, fala. Foi Fernando lá. Fernando, o que você tá querendo aí, meu filho? É, mãe. Tá de show? Vai. Assim, Fernando dessa mais do que eu, né? Ele ficou afim, né? Mas não tive nada, eu não tive nem condições. A gente acha que almoçou e tal, deu um presente pra ele. E tal. Ele foi depois pra avenida com você? Ele foi pro nosso camarote lá e tal. Não, você quer saber se o rei bate um bolão como ele batia o bolão jogando futebol? O rei ficou apaixonado, sabe por quem? Por Valéria. Uma amiga nossa. Chegou lá e ele pulou, porque ele viu que... Aliás, eu tinha tomado uns remédios, depois tomei uma cerveja. Os berinite. Aí fiquei muito doida. E não vi quase nada. Mas... Ah, então o rei pode ter feito alguma coisa e você não viu, né? Não! Mas aí acho que ele fez assim, essa daí não quer nada não. Mas ele ficou bem tentado, né? De rei pra rei. O rei não é mais... Reinaldo do Terra Samba. Não. Nada. Nada a declarar? Eu conheço ele assim, assim. Ele nunca fez uma capoeira aí, Reinaldo do Terra Samba. Não, 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 não. Mas vamos... Não, nem tá tarde. Agora, agora, assim... É... Mas a minha amiga, eu sei que tem uma paixão recolhida por um artista famoso. Caramba, beijinho aqui, assim. Ele é caprichado. Vai revelar? Quem? Quem é? Não, aí a gente tem que saber. Aí a gente tem que saber. Aí a gente tem que saber. Vai dizer que não? A amiga? Assim? A amiga? É tipo... Curiosidade. É um... É uma... É uma admiração. É uma curiosidade. Não, não, não. Se ele dissesse assim agora, eu digo... Tchau, beijão. Partiu. Partiu. Quem é, sobretudo? E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é uma criatura fantástica. Vocês conhecem? É. Então fala, porra. Vocês conhecem. Aliás, todo mundo aqui conhece. Ele é lindo. Um talento incrível. Tonho dos coros. Tonho dos coros? Ué, também, né? Também. É bonitão, né? É bonito que não. O Tonho dos coros, ele é solteiro. Não sei se você sabe, né? Mas nele, não. O Tonho dos coros é solteiro. O Tonho dos coros pode comer que ele quiser. Não tem problema nenhum. Não. Chegou agora. Tem quem? Tem, é uma sonhante que chegou agora. Vixe marulha. Tá vendo? Nem pode. A rima é bem profunda. Olha só. Lindo. Posso falar não? Tá bom. Então fala quem é. Fala pra gente aí. Não, não tem nada a ver. Vai em que é. É uma admiração, você falou uma curiosidade. Admiração. É uma admiração, curiosidade. Quem é esse ser? Esse ser. E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E tem galha. Beto Cauê. Beto Cauê, gente finíssima. E tem galha, né? Porque você fez assim, né? Beto Cauê, meu irmão, Beto Cauê. Não, mas ele tá solteiro. Beto Cauê tá solteiro. Ele tá solteiro. Ele tá solteiro. Ele tá solteiro. Ele tá solteiro. O maior partido do Espírito Santo hoje é Beto Cauê. Especialmente... É todo aí. Fala nisso. Fala nisso. Fala nisso. Convidar o Beto pra vir aqui. Mas tem que vir sem camisa. Beto é um papo fenômeno. É um talento. É um cara maravilhoso. E assim, ele é um cara sensacional. Ele é. De verdade, assim. Ó, cavaleiro. É o homem que abre a porta pra mulher entrar e sair ainda. Ele é. Coisa árabe. Mas ele é sensacional. Beto é um cara que eu admiro. Fantástico. Eu falo pra ele. Tem o maior honra de ser amigo dele. Isso aqui não é. Isso aqui não é. Não é de mentira, não. Não é novidade pra ele, não. Não, não. Eu falo pra ele. Mas Beto, precisava. Fica com esse peito todo aberto, assim. Porque ele usa as camisas abertas, assim, né? Nossa, não precisava, meu filho. E aí, ó. Minha linda. E ele gosta de você pra caramba. Ele sempre fala muito bem de você. A gente se conhece há 20 anos, né? Mas se der mole... Sabe quem falou muito bem de você também? Se ele der mole, Beto, se der mole... Tchau, obrigado, hein. Andréia, sabe quem falou muito bem de você? Que tem uma admiração. Tem um crush em você, na verdade. Olha, gente. Tô descobrindo a coisa hoje. Lula de Vitória. Cruxo. Ah, o Lula é maravilhoso. O Lula falou muito bem. Sim, a gente foi pra balada semana passada juntos. Nós três. Lula é minha amiga. Mas já teve um amigo ali que o Lula... Não é fácil não, hein? Não, o Lula é amigo também. Lula já me deu altas cantadas, meu filho. É mesmo? A gente, claro. A gente já tinha um projeto junto chamado Feijão Balanço. Eu, Lula de Vitória... Lula não é fácil não. Carlos Papel... Papo Furado... Aquele é semelhante aqui embaixo. Gosta. Vamos fazer o seguinte... Liga pra ele aí. Vamos fazer o seguinte. Não. A ideia do negócio é o seguinte. Lula é solteiro? É solteiro. Então vamos fazer uma sacanagem. Não, não. Vamos fazer o seguinte, olha. Você vai ligar pra ele e vai falar o seguinte. Ele todo manhou. Lula, como é que tá? Eu tô... Eu tô aqui. Você é fetiche. Não, Flávia C, eu tô sozinha e tô querendo sair com você pra gente... Vai encaminhando a conversa nesse sentido. Mas ele é cardíaco. Não, mas não. Eu fui visitar ele no hospital uma vez, viu? Eu também já fui. Cadê seu telefone, nega? Tá aqui. Aí você chega pra ver se não, eu tô precisando. Aí no final a gente revela. Aí bota no Viva Voz e bota perto do microfone. Vamos fazer uma sacanagem. Isso vai ser massa. Ó, e pensa numa pessoa massa, tá? Ele é ótimo. O cara é maravilhoso. E faz uma coisa sensual, assim. Lula, sonhei com você. Tô, assim... Vou mandar real. Eu tenho um sonho também pra falar pra vocês, tá? Vou mandar real. Fissurado, hein? Tô fissurado em você. Preciso realizar esse sonho. Aquela coisa que você sempre quis e agora eu quero fazer. Ah, não ficou assim. Não, fala sacanagem e depois a gente revela que é brincadeira. Só pra sacanear ele, só pra sacanear ele, você chega pra ver se... Eu quero ouvir você cantando Leruleiro no meu ouvido. Como é? É de... Leruleiro é a música do Carlos Pó. Leruleiro, 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 leruleiro. Aí nós ficamos com a paninha, a música da... Não, mas eu quero ouvir você cantando Leruleiro no meu ouvido. Leruleiro? É. Não, 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 não. Viva Voz aqui, não, não. Pera aí, não. É. Não, pera aí. Aqui perto, né? Ó, meu lindo. É, meu filho, a gente bebeu demais, dançou de tudo, comeu sozinho, enchei o bolso de salgadinho. Tipo daquela pagodinha. Aí, morro. Falei, caraca, essas meninas. Aí o Andrinho te anunciou, né? Foi? Aí o Andrinho falou, caramba, cadê essa neguna aí, Lula? Falei, vazou. Menino, aí a gente pegou a visão. A gente tava de Uber, a gente foi embora. Mas é que, deixa eu te falar, te liguei, porque você acredita que eu sonhei com você? Opa, sonho bom? Sonho meu, sonho meu, assim. Menino, vou te falar um negócio aí, Lulinha. Tu é cardíaco, né? Tu é cardíaco, né? Peraí, não tô te ouvindo, fala agora. Você é cardíaco, né? Sou. Então não vou te contar, não. Pode contar. Tem certeza? Pode contar. Sonhei, entendi, tranquilo. Rapaz, eu sonhei que a gente tava daquele jeito, num lugar assim, maravilhoso, lindo. E eu, depois de fazer aqueles preenchimentos nos glúteos. Que você, nossa senhora, você, a gente fazia... De tudo? De tudo um pouquinho. E tu era retado, tá? Eu lembro que o negócio era long play. Eu quero ir. O quê? Agora aqui. Fiquei curioso, tá? Fiquei curioso. É? É. Ó, delícia. Delícia, né? Vou sonhar mais. Você quer que eu sonhe mais ou quer realizar? Eu vou me realizar. Opa! Tá vendo aí? Sabia que você não ia ligar fogo, rapaz. Tá maluco? Eu vi você cantando ali na internet, me rascando tudo, hein? E Deus me livre. Tá nervoso? Tá nervoso, né, Lula? Quero cantar no seu microfone. Hein? Você tá nervoso? Tô nervoso? Aham. Tô feliz. Tá feliz? Eu sei que eu tava cantando bem no seu microfone. Caiu! Caiu! Fala que ele morreu! Liga de novo, liga de novo. Muito bom, gente. Por favor. Cara, muito bom isso. Não, aí é o seguinte, olha só. Aí você fala bem assim, ó. Na verdade, eu queria fazer um lance a três. Eu vou ser um amigo meu. Deixa eu passar pra ele. Aí eu passo pra ele. Aí passa pra ele. Não amigo, amigo. Falou pra nós três. É que ele vai ligar? Liga. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele se carregou. Eu acho que ele se carregou. O que foi, menino? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Eu acho que o telefone dele... Pô, descarregou. Descarregou a bateria, velho. Deixa eu ver se ele liga. Deixa eu ver se ele liga. Que sacanagem, gente. Cara, mas muito bom. Chega tocando. Tadinha, gente. Isso não se faz com a pessoa que tem um coração fraco. Né? Se liga as nuvens que tiver tido um infarto... Liga, foi. Oi. Oi, meu lindo. O que foi? Caiu a ligação. Roubaram a nossa linha aqui, hein? Foi? Você ouviu a parte que eu falei... Isso é ciúme. Eu acho que é ciúme, né? É... Você ouviu a parte que eu falei que eu queria cantar no seu microfone? Oh, delícia. Você ouviu, né? Agora aqui... Aí caiu a ligação. Agora aqui tem um detalhe muito importante nesse sonho que eu acho que... É... Vou te falar. Fala. Detalhe que não tava só eu e você, não. É mesmo? Tava queimar? Tinha mais uma pessoa no sonho, tá? Oi? Tinha mais uma pessoa no sonho. O negócio era... O negócio foi pesado, Lula. Eu nunca tinha um sonho desse. Rapaz. Rapaz. E acordei toda daquele jeito. Pense. Olha, e é possível, tá? É possível. Aqui. Rola? Você topa? Topo. Quem era a outra pessoa que rolou aí? Peraí. Tá aqui. Porque o negócio é hoje, hein? O negócio é o seguinte, cara. Somos nós três. Eu, você e a preta. Rola? O que tava falando? É Caju? Não. Sou eu, Rocine. Rola? Tinha da puta. Tá arrependido, porra? Não, ué. Vai rolar ou não vai rolar? Vai rolar, que dia hoje. Gol! Lula, você acabou de participar da pegadinha, seu safado. Foi eu e o Fábio aqui entrevistando a Lília e a preta. E a gente tá morrendo de ir sim aqui, bicho. Ó, o Fábio vai falar com você, ó. Não, mas agora eu vou querer. Agora não é mais a três, não. Agora é quatro, meu irmão. Vou te pegar também. Aí, 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 aí eu já tô fora. Aí já tô fora. O coração dele é fraco. Manda só um trecho pra gente aí. Já tive contra a correnteza. Meu irmão, um beijo grande pra você. A gente te ama pra caramba. Porque a gente só faz isso com quem a gente ama, cara. Você é maravilhoso. Você é meu. Desculpa, Lulinha. Beijo. A Lília tá mandando um beijo. Tchau, Lula. Tchau, querida. Beijo. Tchau, obrigado. Cara, fazer um negócio pancário com a Lula é maravilhoso. Porque ele aí, ele. O cara vai ficar do bem a Lula de Vitória. Ele é. Ele é. Ele é maravilhoso demais. Ele é fofo. E ele foi se empolgando, né, velho? Foi. Foi. Ele tá vendendo o clima da Negona mesmo. Já tava ali. Já tava ali. E se falasse assim ali, ó. Eu e Lília. Aham. E você. Ele já tava dentro do Uber uma hora dessa. Ele topou sem saber quem era. Quando ele viu a voz de Lula. Quem é? Aí já mudou a parada, entendeu? É uma parada que eu queria entrar nesse assunto agora. Agora, o preconceito do homem é tão grande, né, em relação ao sexo, por conta disso. Quer dizer, o homem, ele, se for com as duas, ele vai. Sim. Agora, bota um outro homem na parada. O cara já muda. A história já muda. Totalmente, meu irmão. Exatamente. Por que isso, hein, Lília? Que negócio louco, hein? Ué, mas é o homem que eu acho que gosta só de mulher, né? É bi, declaradamente bi. E fica com, sei lá, com receio, né, de estar com outro homem e sei lá... Na frente de outra pessoa, né? É, ué. Não, eu já acho que é outra coisa. Eu já acho que é... O homem, ele gosta de ser... Não gosta muito de satisfazer, né? Eu acho que a maioria... Então, isso aí vai ser pra satisfazer a mulher. Então, seriam dois homens pra satisfazer uma mulher. Então, eu acho que isso assusta. Eles têm um preconceito com relação a isso. Se fosse duas mulheres pra satisfazer... Aí, dois homens pra satisfazer uma. A gente sabe que é outro negócio também? Tem uma estatística que fala o seguinte. O Brasil é o país que mais mata homossexuais. Mais mata. Homossexuais masculinos. Transsexuais. É o que mais mata. E, ao mesmo tempo, o X-Videos lançou uma estatística mostrando que o Brasil é o país que mais consome pornografia com transexuais. Que loucura. Ou seja, no escondido, se eu tô em casa, eu vejo lá. Mas na hora de sentar... Ah, vamos bater, não pode ter, não sei o que. É, no escondido. Então, é uma sexualidade muito mal resolvida, muito mal resolvida. É, não é mesmo que você assinava o X-Videos, não? Ninguém assina, não, cara. Ah, mas assiste graça, é? Muito graça. Falou o cara que não quebrou. O cara, só no olho em infância, esse cara tem assinado cinco meninas. Filho de uma régua. 150 dólares todo mês. Misericórdia. Ai, mas essa do Lula foi massa, hein? Foi massa. Vamos fazer com quem agora? Você? Vamos ligar? Vamos ligar pro Alexandre Frota? O que que? Vamos ligar pro Alexandre Frota pra tirar isso a limpa agora? Você dizer na cara dele que ele é broxa? Ele não sabe nem quem eu sou. Mas tem algum nome, Lili, que a gente podia dar um trotezinho assim? Um trote meu? Me ajuda aí. Ela veio no programa e deu um trote no pai dela, cara. Nossa, olha, gente. Vamos fazer um trote na Jéssica? Que horas são agora? Nos Estados Unidos é cinco horas a mais, né, velho? Ela tá em aula agora, porque ela estuda à noite. Ela tá em aula agora, estuda à noite. Acho que tem alguém mais conhecido, né? Caju, não. Caju. 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 Caju, criado. Caju é sensacional. O que que a gente pode pegar Caju? Caju, pra galera que não tá vendo assim, o Caju é um dos guitarristas e compositores mais famosos da história do Espírito Santo. Foi criador do Alô Galera de Palboa, Alô Galera de Pião e tantos outros sucessos. Um cara incrível, grande arranjador, grande músico. Mas que a gente gosta de sacaneá-lo em algumas situações. É, mas Caju é o negócio do seguinte. Caju poderia ser uma opção. Só que Caju é casado, né? É. Pode ser outra coisa. Pode pegar um lance assim de evento. De falar um evento. Olha só. E ele é descarado. Se a gente começar a falar... Ele é descarado. Tem o Jean Walsh também, que é amigo da gente, que tem umas pegadas boas também, né? Jeanzinho. Jean é descarado. Jean, Jean. Jean Walsh. Jean é descarado. Se bolar alguma coisa pra falar com ele... Nossa Senhora. Fala. Agora que eu lembrei. Rapaz... Fala, fala, fala. Olha só. Hoje, Jean, eu abri o e-mail lá na tribuna hoje, o Gmail, ele vai me matar. Ele tá com o programa na tribuna ainda? Ele tá com... Pocando, né? Pocando na TV. Pocando na TV. Aí eu abri o Gmail e ele tem mania de esquecer logado. Ele não sai. Então, quando você entra no Gmail, se tiver outra pessoa logada, continua logado. Aí, quando eu fui pro Google Drive pra pagar algumas coisas minhas, foi pro Google dele. Quando abriu, ele veio um susto. Eu tava na sala, assim, aquela sala comercial da gente, cheia de contato ali. Rapaz, mulher pelada, mulher assim. Eu falei, misericórdia, o que que é isso? Ele veio um susto. Eu falei, isso é meu? Aí, quando eu fui ver, abriu no do Jean. Que tardinha. Aí, eu fiz um vídeo na hora da tela. Eu falei, Jean, pelo amor de Deus, meu filho, você tem que deslogar quando você sai daqui. Ainda bem que fui eu. Porque aí, eu já tô saindo, tirando você aqui. Aí, mostrei, ó. Quando você sair, você faz isso. Sai do negócio. Aí, ele ficou apavorado. Ele falou assim, ai, pelo amor de Deus, como é que suas fotos foram pra sair, parar aí? E eu não botei, eu não botei aí no computador. Eu falei, não, criatura. E se você acessou no seu celular, de repente foi pro Google Drive. Normal, né? Ele entrou em pânico. Pode-se pensar em alguma pegadinha em relação a isso. Vamos falar o seguinte, que você tem uma amiga sua que tá vazando o nude dele. Pra ver só, eu tô falando uma coisa pra você, na boa, porque eu faço parte de um grupo. Um grupo só. Jean tá casado? Não, ele tá com namoradinhas. Não, ele tá com namoradinhas. É um grupo só de mulheres e vazou um nude seu aqui no grupo. Eu tô te avisando em primeira mão. Eu vou falar assim, não sou nude, tem foto sua transando com outra mulher. É, então eu tô te falando numa boa. Se você puder, conversa com essa... Aí ela fala, mas quem é o nome da pessoa? Fala, Bessi, eu não posso falar o nome dela. Ele sabe que vocês são amigos. Mas você sabe quem é. Mas ele está se espalhando e a Andréia já recebeu também, me ligou agora. Tô te ligando por conta disso, porque eu achei que só eu tinha recebido. Tá todo mundo recebendo. Eita, vai ficar doido. Vai ficar doido. Vai ficar doido. É bom, é bom. É bom, é bom zoar os outros. Viva a voz, a voz. Ei, amigo. Pode falar? Pode falar, amor? Posso. Ah, te falar, menino. Eu tô aqui apavorada, tá? A gente tem um grupo de... Eu tô aqui apavorada. A gente tem um grupo só de mulheres de Vila Velha. Menino, de WhatsApp. Eu recebi foto sua, sua, e de uma mulher. Foto sua nu, foto de você com a mulher. Isso tá espalhando, Jean. Aí eu dei um toque na... E foto minha, gente? Aonde? Aonde? Aqui eu não sei, né, criatura. Mas eu tô falando que isso foi postado no grupo de WhatsApp, só de mulheres. Me manda aí pra eu ver. Aí eu passei uma mensagem pra Andréa. Andréa falou assim, Lila, acabei de receber aqui. Falei, putz grila, Jean, tá ferrado. E dá pra ver que é eu? Claro que dá pra ver, tá? A sua cara, criatura. Inclusive você... Eu amo disso. Inclusive você por cima da mulher. A sua cara, pra quem quiser ver. Jean, alguém deve ter feito uma gravação sua e você nem viu. Manda pra mim, rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Jean. Agora espalhou, meu filho. Ó, depois que caiu no WhatsApp, não tem jeito mais. Já era, lascou. Não, tudo bem. Mas homem, homem é menos mal ainda. Eu quero saber quem foi. Como é que você vai descobrir? Eu não sou contato com ninguém, não. Como é que você vai descobrir quem foi? Eu quero saber quem é a mulher. Onde foi o local. Ó, e não era a mulher da foto que eu vi no computador hoje, não, tá? Era outra mulher, que eu nunca vi. Não, não, não. Me manda aí. Misericórdia. Me manda aí, rapidinho. Não, não, olha só. Pelo amor de Deus, Jean. Tem uma imagem que ela tá enfiando... Misericórdia, tem que rir, velho. Pelo amor de Deus, Jean. Você tá fodido, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não, eu não, cara. Não, eu não. Tá a sua cara lá, Jean. Me manda aí, porra. Você tá falando me manda, me manda, caralho. Vou te mostrar... Pera aí. Rapaz, toma vergonha. Eu tava com uma mulher com o dedo enfiado atrás da tua bunda, aqui na foto, velho. Hein? Hein, viado? Ô, Jean. Ele me ligou. Gente, ele vai ter um infarto. Liga pra ele de novo. Ele vai ter um infarto. Pelo amor de Deus. Eu apaguei esse brilho. Ele vai falar assim, eu apaguei a foto. Não tem como te enviar não. A mulher tá enfiando o caprichado pra cá. No teu cu. Ei, bicho. Rapaz, a mulher tá enfiando o dedo no teu orifício circular com o arrugado, velho. O que é que tá falando, porra? Aqui na foto. Eu sou namorado da Lilia. Ô, porra, eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério, cara. Porque eu tô com a Lilia aqui. Não, me manda essa porra aí, velho. Não, mas a mulher tá com o dedo enfiado na sua bunda, velho. Ah, tô de sacanagem. Não, tô de sacanagem não, velho. É sério mesmo. Ela tá com o dedo enfiado na sua bunda. Eu não sabia que você era trifásico, não. Porque não é só um dedo, não. São três. Tá doida. Tu caiu na pegadinha, porra, Cívio, que tá falando aqui, porra. Fila da puta. Coitado de tua mãe, que é a segunda. Eu já tô traumatizado, porra. Eu já tô ligando uma porra. Tua foto de moleque. Porra, aí cês me falam um negócio desse, cara. Mas foi só um dedo, porra. Não era três não, como eu falei. Era brincadeira. Puta que pariu, bicho. Eu tô aqui, meu irmão. Foto minha deve ter. Agora eu tô com o dedo no meu cu. Eu tava muito doido, hein? Tá muito doido. Agora, isso é coisa minha só, não. É coisa do Fábio Flores também, ó. Grande, Jean. Bicho, eu vou pegar vocês, rapaz. Cês vão ver seus viados. Parabéns, parabéns. A gente viu aqui uma belíssima mandioca. Muito bem temperada. Rapaz, cês tão falando da onde? Nós estamos falando aqui do programa do Raul Gil. Eu acho que a menina tá com o dedo no seu capixaba capo. Não, não, eu tô xingando aqui. Desculpa aí. Você tá maluco. E uma vez, rapaz. O Rossin já me pegou uma vez, rapaz. Com o Christian, eu acho. Com o Christian. Com o Christian, com o Laio. Só que aí eu fiquei... Eu vi que não tinha nada a ver, assim, um pouco. Agora, dessa vez, eu não gosto de mulher. Eu vou ser capaz de ter vazado, meu. Uma coisa, puxa, eu. O cara, quando teme, não tem jeito, não. Rapaz, quem devia ter falado... Quem devia ter falado que tava com o dedo na bunda era a Lília. Mas ela começou a rir e não aguentou, bicho. Ela não aguentou. Meu amigo, eu não tô comendo marimbondo porque tem ferrão na bunda. Irmão, saudade de você. Um beijo grande. A gente te ama, bicho. Valeu, porra. Eu gosto de matar o coração. Desculpa. Ô, amigo, desculpa. E fui obrigada. Não, não. Obrigada vai dar massa. Pegou muito sério. Porque você falou comigo hoje o negócio lá que você viu foto minha. Exatamente, amigo. Então, a gente usou e abusou dessa informação. Você tá maluco, cara. Ah, mas desculpa aí vocês aí, o público aí, que eu xinguei pra caramba, porque é maluco, velho. Beijo, Jean. Tchau, amor. Fica com Deus. Um beijo pra vocês. Sucesso. Beijo. Não tô comendo marimbondo porque eu tenho ferrão na bunda. É demais, né, velho? Fala aí. Mas quando o cara tá com o passado sujo, qualquer coisa assusta. Não, mas foi porque bateu justamente a informação de hoje de manhã. Então, ele já apoia o Lírio falando isso. Não. Mas, Líria, me conta isso. Vamos botar um... Vamos lá, conversa num rumo bom. Bom, a gente tá indo pra uma fase de aceleração dos processos de vacinação na população. Sim. Vai começar a flexibilizar grandes eventos. O que vocês estão planejando pra essa volta? Vocês criaram, bombaram no carnaval, veio a pandemia, freou tudo. Qual vai ser a retomada da Preta e Branca? Então, a gente já tá preparando o clipe novo, né, Preta? Já tem a música pronta que a gente, né... A gente gravou, né, durante a pandemia e tal. Que é uma releitura de uma música que a Líria já tinha gravado solo. Então, a gente fez um arranjo novo e tal, que vocês ouviram. Com Caju, né? Com Caju. Ô, Caju! Sem rima! Mas é que... E agora o clipe, né? Que a gente faz a primeira locação amanhã, né? Lá no Bar do Gordinho. Isso aí. A gente vai fazer que é boate e tal, não sei o quê. E daqui a pouco os shows, né? O show de vocês, como é que é? Como é a pegada do show de vocês? A gente mistura bem os estilos mesmo. O samba... Mas vocês entram juntas? Tipo, se na hora que ela mete um samba, você vai junto no samba? Vou no samba, saio, depois do sertanejo, ela vem pro sertanejo. Enfim, a gente... O Caju que organiza isso, né? A gente obedece a ele, de fato. Ele organiza o repertório e fala, ó, você canta essa, André canta essa, vocês cantam essas juntas, essas cantam juntas, essa... Aí ele me coloca pra cantar o repertório dela, coloca ela pra cantar o que seria o meu repertório, quer dizer, ela entra no sertanejo e a gente vai brincando. Que é o perfil do público de vocês? Ah, 30 mais, né? Uma galera saudosista, a galera que quer pegar... É, porque a gente, inclusive, traz leituras dos anos 80. 80, 90, mas também pras atuais, né, Preta? É, a gente tá com o repertório agora renovado. Renovado. Mas perto do microfone aí, pô. Essa questão da pisadinha agora que estourou, né? Tanto que a música nova é um piseiro, né? Então, a gente tem rimbo com fã, que faz tudo, uai. Por conta dessa, o funk atual ou o funk de 80? Não, um atual e a gente vai, faz a releitura, a Anitta... Gente, as novinhas escorou aqui, meu filho. É muito eclético, né? O repertório deles é muito eclético. É um show baile, né? É bacana. É muito legal. Eu já estive lá e é uma coisa, assim, que realmente precisa no momento que a gente tá vivendo. É diferenciado, né? E um projeto que você... No momento que a gente tá vivendo de preconceito, como eu falei no começo do papo aqui, é muito salutar ter um projeto desse. É muito pertinente, a palavra que é pertinente. E a gente barra até na questão da idade, sabe, Rocine? Porque não somos meninas mais, né? Eu já tenho 51, a Preta fez 44. Então, não é normal que se lance um projeto musical a essas alturas do campeonato. De quem partiu a iniciativa? É, sonhou. Eu só precisava do sonho. É, sonhou. Sonhou com o Lula, sonhou com o projeto. Não, não, não. E o Wesley sonhou com você, né? O Wesley sonhou comigo. Eu tava fazendo um amor com o Preta. O Wesley fazendo amor com você? Aham. O Wesley é satélia. Cara, a gente podia fazer uma pegadinha com o Wesley. Liga pra eles, eu sonhei também com você, Wesley. Vamos fazer essa porra logo. Ai, gente. Não, ia ser muito legal. O Wesley, ele é muito legal. Não, isso é muito legal. Vamos fazer. Eu só pensava, gente, a gente tem que voltar pra putaria. Falando do negócio. Estamos falando de um assunto sério. Um assunto sério? Tem que voltar ao Wesley. O Wesley me liga, manda um WhatsApp. Preta, você não tem ideia. Eu sei que eu tava te comendo. Falei, como é que é? Ai, o Wesley. E o Wesley é um homem lindo, né? Não, eu acho que ele é maravilhoso. Ele é meme, me conta mais desse negócio aí. Não vomita, mãe. Fala desse, o Wesley. Vamos voltar pro nosso assunto, Fabinho? Nosso projeto, Fabinho? Eu também sonhei. Como é que fica isso agora, hein? E agora? Vai, liga, liga. E agora? A decisão é sua. Vou ver a título dele. O sua conta é isso. Meu Deus do céu, gente. Ele esteve aqui semana passada, foi muito legal, é. Wesley é sangue bom demais, Wesley. Wesley. Mas assim, é um projeto que a gente esbarra ainda nessa questão. Não somos meninas mais, somos duas, duas estimaduras. Mas eu acho que tem público, né? Você não comprou que você tinha tido um sonho com a preta, não. Porque esse repertório, esse repertório que vocês trazem, não tá no bairro hoje em dia. É. Vamos lá ligar, lá. Esse horário? Será que ele tá? Sete horas? Cara, que loucura, meu. Sete horas? É, deve estar em casa. Caralho, tô fudido. Oi, querida. Oi. Fala pra mim, delícia. Conta pra nós. O que que tá rolando? Menino, você não sabe. Babado pra te contar. Conte-me tudo, não esconda nada. Aqui? Não tem um sonho que você teve comigo? Aham. Então, não é que eu sonhei contigo também? Tá vendo? Vocês vão ouvir razão de noite aí. O Wesley do céu. O que que é aquilo, menino? Eu sabia. Aliás, eu sabia que você era isso tudo, porque eu já vi o material, eu sei que o negócio é isso. Eu sei que o negócio é descomunal, né? Mas, amigo... É de respeito. É de respeito, que Deus te abençoe e te proteja e te guarde. Menino, mas que sonho miserável, viu? Acordei daquele jeito... Você é muito engraçado, viu? Rapaz... Não abre uma sessão aqui pra mamãe, não? Que eu tô precisada. Ah, eu tenho que pedir pra Jesus. Eu tenho que pedir pra Jesus? Jesus. Gente, você é gente boa, Jesus é meu amigo. Aqui pra nós, não comenta com a Lília, não, que a Lília é muito Caxias. Aqui, chega, eu tenho que interromper. É pegadinha, não, não vou deixar a minha amiga que ela safia, não. Não, Wesley, é Rocine. É Rocine. Não. Ó, você veio aqui, mas você não contou que tinha tido um sonho com a Andrea Nery, não, hein, cara? Como é que é? Você veio aqui, mas você não contou do sonho que você teve com a Andrea Nery, não. Você contou que você perdeu a virgindade dos Estados Unidos. Você contou tudo, mas o sonho com a Andrea Nery, você não contou, pô. Você está me trollando? Exatamente. Cara, quando ela contou que você teve um sonho com ela, eu digo, não, vamos ligar pra ele. Vamos fazer uma sacanagem com ele, que ele merece. Não, e o sonho foi daqueles assim, do caminhão de tempo. Até hoje ele me contou esse sonho. Cara, que maravilha, bicho. A gente te ama, tá, bicho? Você é um cara sensacional. A gente te ama muito. Beijo grande pra você, velho. Beijo com vocês aí, seus malucos. Desculpa, amigo! O Wesley Sackley, sensacional, cara. Desculpa! Você viu que eu interrompi, né, amigo? Mas você viu que eu interrompi, né, amigo? Você é um anjo, velho. Fui forçado, hein, amigo? Fui forçado, amigo. Você é um anjo, perdeu esses dois aí. Eu te conto o resto, babado. Tchau, obrigado. Cara, sensacional. Esse cara não existe, velho. Ele é convidado. A gente falava sobre essa pegada de você, falou bem assim, esse lance de fazer um repertório agora, de uma dupla que está se encontrando nesse momento. Eu acredito que o que vocês trazem de repertório é um repertório que ninguém tem aí. Porque não tem vivência pra você ter sensibilidade de saber que aquela música toca o coração de quem está na pista. O projeto é bem diferenciado, Fabinho. Bem diferenciado. E a gente tem, assim, realmente as nossas diferenças. Completa. De voz, de pegada, de jeito, de tudo. De cor. De tudo. É pras pessoas entenderem que existe... Comportamento. Que todo mundo é diferente, não existe ninguém igual. Todo mundo é diferente um do outro. Exatamente, exatamente. Mas a gente tem que respeitar as diferenças. E quando se respeita as diferenças, surge um projeto maravilhoso como o de vocês. E pode surgir projetos lindos, maravilhosos, como o de uma equipe de futebol que ganha a medalha de ouro nas Olimpíadas. Por quê? Porque está todo mundo unido. Branco, preto, índio. Eu vou até além, Lucínio. Mameluco, qualquer tipo de raça. Mas que ali se respeitam. E que ali tem um objetivo em comum. Ser feliz. E é o Brasil, né? Interage, né? Eu vou até além, assim, dessa ideia. Porque a ideia de respeitar a diferença, você primeiro precisa admitir que o outro é diferente. Quando, na verdade, não tem... Não. Se você admite que o outro é diferente, você quer dizer que você é normal. Não, você também é diferente. Não existe uma norma, porque existem singularidades. Cada um tem características muito específicas. E o encontro dessas características gera produtos maravilhosos, como é o produto cultural que vocês estão apresentando. Nesse sentido, Lídia, Andréia, eu queria que vocês contassem pra gente, assim, três músicas que quando vocês tocam, aquela galera que tá na pista, o cara fala, não acredito que tá tocando essa música, cara. Ó, quando entra com Clara Nunes, a gente percebe que... Que brilha os olhos de muita gente, não é? Dá uma palhinha de Clara Nunes aí. É água no mar, é maré cheia, ô, maré, ô, maré, ô, é água no mar, é maré cheia, ô. Nossa, quando a gente canta essa música... Canta um pouco, né? Pô, sabe cantar não, né? Você porque essa menina canta, pra que que ela canta? Ele não sabe cantar. Ele devia cantar, se você não sabe cantar, pra que que você canta, meu filho? Vai trabalhar nos Correios. É, vai trabalhar nos Correios, tu não canta porra nenhuma, velho. Correio vai privatizar, gente. Outra música, outra música, que bate assim, o cara fala, não, nossa senhora, ninguém toca essa música, velho. Ah, me ajuda a lembrar aí, Preta. Que a gente deu uma alterada no repertório também. Ah, tem aquele lá que você canta lá do... É, é uma coisa impressionante, é disco que o velho gosta. Vai lá, um pouquinho. Quando entra com essa música também... É que ninguém toca nessa música. É churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Você quase não cantou essa música na sua vida, né? Nossa, a vida toda. Você era o carro-chefe do repertório do teu pai, né? É, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho até ranço de cantar essa música, mas tem que cantar. Tem que cantar. Tem que cantar. Eu acho que esses artistas que estoram uma música que depois ficam... Querem nem fazer, né? Vocês são. É, que nem eu também. Mas tem que fazer, não tem pra onde correr, não. Uma música que eu percebo, que eu recebo também no início do show, que não tem nada a ver comigo, mas quando eu canto, as pessoas abrem... Já sei qual é. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo... Porque assim... Ah, olha aí, tá cantando samba. É samba. A Lilia cantando samba. Mas a brincadeira é essa. É. A brincadeira é essa. Então eu percebo que é... Opa! Arregalo o olho. Ó, Lilia cantando samba. Da mesma forma, Andréia cantando, Gustavo Lima, cantando o Daniel, que a gente tem uma pegada, um poporrido do Daniel, que é muito legal também, né? Você é meu amor, te quero de novo, te ensino a fricotar, é muito mais... Ficote do fofo, eu vou te lamuzar, de água de coco, bum bum bate com bum, ficote do fofo. Vem aqui, te quero do meu lado. Asa branca a gente faz, que é lindo, né? Asa branca fica lindo. Faz um trechinho da Asa branca. Entra com a Asa branca. Vai, meu Deus, já tem que ensaiar essa música, como é? Quando olhei... Quando olhei a terra ardente, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Sensacional! Já pensaram em colocar uma música do Capixaba no set list de vocês? Tem! Tem! Alemão do forró! Tem alemão! Fica amor! A primeira música que elas gravaram... Tem alemão! Tem alemão! Não quer mais saber de você... Gravaram um clipe sensacional com essa música. Sai dessa coisa assim, Itaúna e tal. Você viu quem gravou essa música também? Amaro Lima. Amaro Lima? Amaro Lima. Depois eu mostro pra vocês. Ai, não ouvi não. Amaro Lima gravou. Pois é, falta a gente colocar mais músicas capixabas assim, de raiz, né? Fica amor, que a gente faz também dele. Bicho de pé. Se eu tivesse um parceiro musical... Galera de Caldoa. Galera de Caldoa, né? Se eu tivesse um parceiro musical que faz uma música a cada 10 anos, assim, se ele topasse fazer pelo menos uma pra você, que tá ali do outro lado... João! A gente faria uma música exclusiva pra vocês, com um tema bem, né? Mas o cara não quer mais fazer nada. Ele virou fazendeiro, agora não quer mais fazer música não. Quando a gente esteve com o Alemão, o Alemão falou assim, Lili, vamos pensar numa música pra gente gravar juntos. Prece Branca e Alemão do Forró. Então a gente tá buscando aí, mas ele falou que tá com um bocado de música lá, que ele vai selecionar alguma coisa que ele acha que tem a ver com a gente pra gente gravar. A gente tem que ter outra resenha na casa dele. Não dá não, porque a polícia chega lá, a confusão da porra. Meu irmão, foi uma cachaça, a gente terminou, saiu de lá com 4 horas da manhã, Bicho. Foi, amanhecendo o dia. Tudo bem, porque começamos a cantar karaokê, ele lá fazia um karaokê e deu uma porra. Eu cheguei na pousada amanhecendo o dia. Vocês já pensaram em participar desses concursos de talentos, de televisão? A preta sim, eu não. Todo mundo me fala. Eu nunca... Não, mas assim, de verdade, eu acho que dava pras duas participar, mas se essa mulher chegar cantando Clara Nunes no negócio de televisão ali, meu irmão, não tem pra ninguém não. Ela é danada. Você tá louco, cara. Ela abriu a voz aqui, ela não... Baiana retarda. Você nunca viu um troço desse, não. E eu nunca tinha visto ela cantar a Clara Nunes, foi a primeira vez que eu ia ver ela cantar muitas outras coisas, mas Clara Nunes... Mas no show a gente faz... Você é da Umbanda? Sonho meu... Eu tenho Umbanda. Não, você é da Umbanda? Você é da Umbanda? Você é da Umbanda? Você que era da Umbanda. Não, não, não. Não. Porque Clara Nunes, ela era muita música da Umbanda, né? É, ela é. Clara Nunes, pra mim, foi uma das melhores cantoras do Brasil, da história da música brasileira. Além de ser linda, né? Aí eu tenho pra vender quem quer comprar feira de mangaios, coisa maravilhosa. Você sabe que ela morreu de uma cirurgia de... Valizes. Valizes, cara. Que merda, um negócio besta, sabe? Uma coisa boba, né? Não, Marcos Mena, foi fazer uma Lipo, né? Complicou a carreira dele todinha. Quem? Marcos Mena, do LS Jack. Daquela banda LS Jack. Olha. Ô, Carla... Ele pegou, pô, é triste. Tem tanta essa música. Não é? Carnaval de piúma. E tá até hoje, né? Morreu. É, ele tá tentando retomar a carreira. Vocês preferem o quê? Show de prefeitura? Aquele show de fazer uma hora, uma hora e meia? Uma hora e meia. Ou fazer aqueles trios elétricos de seis horas no Carnaval? Ah, não. A Andréia prefere trio. Com certeza. Que é muito desgastante, imagino. Que nada, menino. Passa rapidinho. Ah, não. Eu já fiz oito horas de trio. Eu fui num trio seu, sabia? Onde? Nova Almeida. Nova Almeida. Fiz muito trio ali. Aliás, a região toda. A Caju tava tocando com você na vez lá. Tava. Eu prefiro uma hora e meia, duas horas. Fez o show tchau. O nosso show é uma hora e meia, duas horas no máximo. No máximo. A não ser esse Carnaval, né? Vai pra três. Se for num show com mais de um artista, vocês acreditam que o show de vocês é um show pra abrir ou um show pra fechar? Ó, até hoje a gente sempre fechou. A gente não abriu, não. Os shows que a gente fez no verão. Sempre tinha alguém antes da gente. Pra abrir, né? E depois a gente entrando como... Agora, se for um artista... É, se for no nacional, lógico, a gente abre. É, mas é lá depende de uma... Porque a nossa pegada é... É que são duas energias... É, são duas energias bem diferentes. A pessoa que abre, a pessoa que fecha, elas levam energia. O show não é romântico. O nosso show é dançante. É pra fechar, pra botar o... O bicho, vamos pegar. Porque vai de Clara Nunes a Super Fantástico. É, Ivete Sangalo. Atirei o Pau no Gato. Gustavo Lima. É, a gente passeia. É o Tchan. É o Tchan também. É o Tchan, mas é legal isso. É você ter essa... Essa diferença de uma música pra outra, assim, essa... Esse... Se complementa, cara. Porque quando você entra com Super Fantástico num evento desse aí, a galera sai fazendo o Tchanzinho. Fechamento de show é isso aí. Vamos dar, vamos dar um trigo. Vem que você ser trio. É, isso é legal. E o povo gosta, né? Quem é que... É uma pegada diferente. É o Tchan, né? É o Tchan, especialmente nos anos 90, ali de 93 a 98, mais ou menos, assim. Eles foram um fenômeno... Nossa senhora, a gente coloca esse poporri, que é um pouquinho de cada coisa. Resumindo esse projeto, Preto e Branca, é um projeto que tem de tudo, cara. E é o que tem que existir. E as pessoas têm que gostar, sabe? Ah, não gosto dessa, mas eu vou gostar da próxima. É isso aí. Então, tudo tem no show delas. E o projeto é isso. É você valorizar. A diversidade. A diversidade, cara. Vocês fazem um cover ou vocês fazem uma versão? Ah, não tem cover, não. Não, é versão. Tudo versão com a identidade de vocês. Até porque o Caju... Os ajustes são diferenciados. E a gente não usa VS, que tá todo mundo... VS é o quê? VS é a música semi-pronta. Ah, né? Às vezes você vê um palco só com um tecladista, um baterista e um contrabaixista. E a música tá maravilhosa. Lion falou que faz isso. É porque aperta... Sempre fez isso, Lion. Beijo, Lion, adoro. Você só aperta o botão e a música tá pronta. Você só canta em cima e, às vezes, um baixo toca junto, uma bateria e tal. Mas ela tá pronta, praticamente. É, porque Lion sempre foi assim, o violão que ele ia e tal. Mas agora, grande parte das bandas estão fazendo isso. A maioria. Mas a gente decidiu não fazer. Porque tem que sentir a energia do público, né? É. Na verdade... Até porque elas têm o maior guitarrista do Estado, né, cara? Um dos maiores produtores musicais, que é o Caju, que é o maestro delas. Mas a gente chegou até a pensar nesse retorno agora, Rocinha. As coisas estão realmente diferentes, difíceis. A gente pensou até em fazer uma banda reduzida pra fazer casas noturnas. Já que os shows abertos não voltaram ainda. Devem voltar só no verão, né? Esse ano, esquece, né? Show de prefeitura. Aí a gente fez um projeto de banda reduzida. Aí, no final das contas, a gente começou a ver que estão pagando tão pouco as bandas e os músicos, que a gente optou. A gente esperou até agora. Vamos esperar mais um pouco? Tipo, não vale a pena a gente tocar por 2.500 reais. A gente tem uma estrutura, a gente tem um projeto, a gente tem... Vamos esperar mais um pouco? A gente não tá passando fome ainda, graças a Deus? Vamos engordar tudo um pouco? Se você tem 2.600 reais, vocês contratam ela. 2.500, não. Já perceberam, né? Então, por favor, aumenta aí. Aumenta o cachê que elas vão. Não, é sério. Eu fico triste de ver que as casas estão pagando tão mal, assim, os músicos. E realmente. E que se quer... Estão barganhando. Se quer, quer. Se não quer, tem outro que toca por 500. Tá desse jeito. E aí que entra o lance do VS. Porque você tira o emprego do cara, velho. A gente acha uma sacanagem com os músicos de uma forma. Você tem uma banda ali. É que nem o lance da participação, que eu faço muito. Amília, mas é eu na minha carreira solo. Eu faço muito, porque eu também, quando preciso, eles também fazem pra mim. Então, eu tenho essa política comigo. Mas, assim, o VS, ele tira emprego. Você tem uma banda de oito. Aí você toca com três. E a banda tá lá. Assim, eu não sou contra, não. Eu acho que cada um faz o que pode fazer, né? Porque tem gente que consegue sobreviver porque faz isso. Porque senão, né? Nem conseguiria tocar aí como precisa, bares. Não é precisa de música, enfim. Mas a gente, em reunião, eu fui até meio voto vencido, mas a Preta e o Caju me convenceram. A vantagem da parceria de três é essa. Sempre vai ter um... Sempre vai ter. Uma que vai perder, uma pessoa que vai perder. Sim, mas a gente perde e ganha do mesmo jeito, né? Então, eu concordei com eles. Falei, vamos segurar a onda mais um pouco. Vamos trabalhar agora na conclusão dessa música de trabalho. Vamos fazer o clipe. Vamos lançar. Vamos trabalhar a rede social. Vamos trabalhar a internet. E vamos trabalhar as prefeituras pra gente fechar a agenda para o ano que vem. E é o que a gente tá fazendo. Inclusive, eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes. Que é visitar a prefeitura. Empresária. Porque mesmo durante o meu programa, que eu tenho na TV Tribuna, eu nunca visitei prefeitura pra vender. Mas eu tô indo pra vender o show pro ano que vem. E eu sou muito bem recebida. Onde eu chego, assim, tá muito bacana. Realmente existe o projeto de, pro verão, já os shows acontecerem. E a gente tá fazendo isso. Focando no lançamento do clipe, que já tem data marcada, dia 20 de outubro. A gente lança o clipe. Inclusive, numa festa do Wesley. O show e o clipe. E bora trabalhar pro ano que vem, né? Pra shows o ano que vem. Isso aí. Então, quem quiser seguir Preta e Branca, tem o Instagram, Preta e Branca Oficial. Preta e Branca Oficial. Segue lá, tem todos os detalhes pra você contratar essa dupla maravilhosa que, na realidade, vai com uma banda linda. É, maravilhosa mesmo. Que toca demais e você vai curtir. A gente vai ficando por aqui, né, Fábio? Porque o papo foi além do que a gente imaginava. Vamos fazer as perguntas clássicas do programa, né? Sim. Voltando a fazer. Claro, claro. Agora é legal. Não, as perguntas que... Filézinho, filézinho. As perguntas que a gente, pra gente finalizar aqui. O que é que te deixa triste? Logo, assim, que você fica triste, assim, na hora. E o que é que te deixa feliz logo? O que é que me deixa triste? Ver um animal maltratado, um animal abandonado na rua, um animal... Aí, me acaba, me derruba. Pra mim, é o pior que eu posso ver e me deixa triste mesmo. Sei bem o que é isso. Ai, Deus que me livre. Pra mim, é o ó. O que é que me deixa muito feliz? Ai, gente. Meu Deus. Eu sou tão feliz. Não posso reclamar de nada, não. Mas, assim, os meus filhos. Ver o meu filho feliz conquistando o sucesso dele no que ele escolheu. Ver minha filha feliz. E ela... E saber que... Tipo assim, a minha filha conquistou... O que ela conquistou até hoje, Fabinho? Por conta dela. Por mérito dela. Isso é tão maravilhoso, sabe? E o meu filho tá no mesmo caminho. Você sabe que ele tava jogando num time em Barra de São Francisco? E eu falei... Caraca, vou ligar pro Maeli, né? Que eles são donos do Porto, né? Ai, passei uma mensagem. Ele me deu muita bola. Tipo... Beleza, boa sorte pro seu filho. Não me deu a menor bola, né? Nessa brincadeira, o técnico e o supervisor do Porto, sem saber de nada, conhecem o meu filho, chamaram ele. Por conta dele, pelo mérito dele. O meu dedo não valeu de absolutamente nada. Isso é legal. Isso é... Ai, gente, que orgulho que eu tenho. Aí, depois eu passei uma mensagem pro Maeli e falei assim, tá vendo? Você não ligou pra mim? A sua equipe contratou meu filho. Porque ele é bom. Não foi porque eu pedi. Melhor ainda, né? Melhor ainda isso. Então, assim, a maior felicidade da minha vida é o orgulho que eu tenho dos filhos que eu... E Deus me deu a oportunidade de colocar no mundo. Isso é legal, cara. Pelo mérito dele, não tem coisa melhor. E dela também. E dela que é maravilhosa. Sua filha é linda, maravilhosa. E você, Preta? Me deixa triste? É, fala mais perto do microfone. O que me deixa triste, velho. Muito triste, sim, na hora que você fica... Ver aquilo, você fica puta da vida. Ver as pessoas relacionarem o humor com a falta de dinheiro. Pessoas... Vejo tanta gente triste reclamando da vida porque tá sem dinheiro. Principalmente agora na pandemia, né? Então é porque elas não sabem o que é ser artista, né? Um ano e meio sem trabalhar, né? Pois é. Um ano e meio, quase dois. Então, isso me deixa assim... Sem querer te cortar. Sem querer te cortar. Um ano e meio sem trabalhar. E ainda tendo problema de política dizendo que artista não vale nada, né? Que artista é qualquer coisa, né? É que não tiram nossos direitos autorais. Exatamente. Vai, vai, conclui. Então, isso aí quer dizer... Ah, não sei por que você fica com... Gente, quando a gente tá sem dinheiro... Eu aprendi isso com minha mãe. A gente tem que condicionar a falta de dinheiro com o nosso humor. Quando eu vejo uma pessoa que tá triste e liga... Ah, porque eu não tenho dinheiro, não posso dizer, rapaz... Isso me deixa triste porque... E aí eu começo a querer reverter aquilo naquela pessoa. E o que me deixa muito alegre é ver o Flamengo ganhar. E a seleção. Quatro do meu internacional, gente, foi a vitória. Mas você não sabe da maior. Eu tô fazendo... Eu comecei a fazer... Eu já queria fazer há algum tempo, né? Eu digo, eu vou fazer uma poesia de cordel. Toda vida que o Flamengo ganhar o jogo, eu vou fazer uma poesia narrando o jogo. Fazendo uma analogia do jogo. Adorei ver você de quatro, tá? Pro meu internacional. Não, escuta. Aí eu peguei... Eu já tinha visto antes. Aí eu peguei e fiz lá três vitórias do Flamengo. Eu fiz os vídeos... Bombaram o vídeo, assim, com 150 mil visualizações e tal. E aí eu digo, pô, me empolguei, né? Comecei a fazer segunda vitória. O primeiro foi, acho que foi os seis no ABC e tal. Aquele negócio e tal. É beleza. Caramba, velho. Levou de quatro do Internacional aí. No Maracanã. Aí eu comecei a receber mensagem, né, galera? E agora? E aí? Cadê o vídeo? Faz o vídeo. Faz o vídeo agora? Faz o vídeo. Só era o quarto vídeo. Eu digo, vou fazer. Fiquei de quatro. Fiz o vídeo de quatro. Tomamos de quatro e tal. Aí o cara disse, não tem jeito. Zoa até com ele mesmo. Então, vamos fazer o quê? Não vamos falar mais nada. Pois é. Não, e eu tava num bar de uma amiga. Só eu torcendo pro Internacional. Torcida inteira do Flamengo. Na verdade, você não tava torcendo só contra o Internacional. Contra o Flamengo. Você tava torcendo contra o Renato. Exatamente. Grêmio. Ali tava o Grêmio. Grêmio do Internacional. E o Flamengo, em pleno Maracanã, gente, quando foi no terceiro gol, o dono do baixo chegou e pá, desligou a televisão. Aí eu levantei. Tudo tem limite, né? Gente, eu tava me achando. Eu, Internacional, no terceiro gol contra o Flamengo, eu falei, gente, não tô acreditando nisso, não. E meu pai quase surtando em casa, né? E deu quatro. Ah, mas é bom, alguma vezinha tá bom, né? Deixa pra ele uma vez. Uma das pessoas que me mandaram mensagem, cadê o vídeo, foi justamente um grande, dos maiores amigos que eu tenho na minha vida, meu irmão gaúcho, Rogério, Rogério Zirves, que é um cara que morou na Paraíba, a gente virou irmão, assim, a gente é muito amigo, muito irmão. E ele é colorado. Ele já esteve aqui em Vitória umas duas vezes. E ele é colorado daquele apaixonado, né? E assim, foi a pessoa que me mandou logo, cadê o vídeo, seu sacana? Vai fazer não? Eu digo, daqui a pouco eu te mando. Foi a primeira pessoa que eu mandei o vídeo também, né? Aí ele, tu não vale porra nenhuma, tu não vale nada. Ah, mas a gente respeita e entende o poder do Flamengo, mas, por isso mesmo, que ganhar no Maracanã de 4 a 0 é histórico. Só fiquei triste porque ele não comprou o Messi, pô. Ia comprar o Messi e não deu certo. Aí o Messi foi pro PSG. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pra vocês, então. Ah, pra mim. É, Lilian, Jane, qual é a música que resume tua vida? Quando você ouve, você fala bem assim, essa música conta a minha vida. Nossa, conta a minha vida? Eu ou sei qual é? É, conta a minha vida, sim. É o que tá na minha lembrança. Não é que conte a minha vida, né? Acho que você já até sabe o que eu vou cantar, né? Não tem duas, na verdade, mas o que vem muito na minha memória é a música que eu amo. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Por quê? Porque eu me criei desde criança ouvindo isso. Como a gente tava ali num meiozinho, né? Argentina, Paraguai, meus parentes muito no Mato Grosso do Sul, era uma música que eu trago desde criancinha comigo. Então, tá muito presente na minha vida. Mas não conta a minha história, não é isso. Lembro da minha história por conta dessa música. Exatamente. E qual é a tua música? A música que conta a tua história? O repertório é vasto. Faz uma. Eu não vou saber te falar uma música que... Agora, sonho meu, sonho meu. A que marca mesmo a minha história, tem uma história musical e tal, desde quando eu comecei a cantar lá, com 17 anos. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha bem, meu amor, o final da odisseia. Aí, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, Eva, além do... Aí pronto, aí o povo tá no trio, beijando na boca, tá na igreja. Aquela da Sandra de Sá. Olhos coloridos. Essa música é sensacional, né? É a cara de André. Você sabe que... Todo mundo me bate pra tá essa música. Porque é a sua cara. Todo lugar. Você sabe que quem gravou primeiro o Eva foi o Rádio Itáx. E o Rádio Itáx pensou em jogar fora essa música. Olha só. Bateu o repertório, eles falaram, bicho, não tem nada a ver com a gente, meu irmão. Essa parada tá muito louca, não vamos fazer, não. Na voz da Ivete. Aí, aquele negócio dos caras chegarem, o produtor fala, não, bicho, você tem que gravar. Vai na minha que vai funcionar. E os caras fizeram e virou um hino, né? É bem verdade que é uma versão, né, de uma música. A versão é da Ivete agora. Não, é uma versão americana. Eles fizeram a versão americana. Sim, ele é uma versão americana. E os caras ofereceram pra eles e eles falaram, bicho, não tem nada a ver com a gente. E virou a música... Se bem que Rádio Itáx também é uma indústria de hits, né? Eles têm pelo menos 10 hits de rádio. Uns 80, né? É muito poderoso. Mas você vê como que é a vida, né? Às vezes a oportunidade bate na tua porta e a gente ousa dizer, não, não é pra mim. Deixa eu falar. Existem várias histórias como essas, assim, de músicas que quase entraram no repertório e músicas que fizeram sucesso, assim, estrondoso, como Todo menino é um rei, eu também já fui rei, quase não entra no disco de Roberto Ibeiro, que é uma música de Nelson Rufino, né? O grande, meu padrinho, lá de Salvador. Então ele fala que a música entrou nos 49 lá... Na prorrogação, né? E foi o que aconteceu, né? É. A música também de Zeca Pagodinho quase também não entrou. Qual dela? Descobri que a gente ama demais. Isso também é dele. Se bem que agora a gente vive outro momento, né? Hoje a música já vai direcionada para o que vai acontecer. Hoje você não faz um disco mais, um LP, um CD, com 10 músicas e vai ver qual vai acontecer. Hoje você já faz a música, faz o clipe, impulsiona, pronto, é essa que vai. Você aposta, né? É uma coisa. Se não for, faz outro e fica fazendo. É uma aposta e vai. Antigamente você fazia 12 músicas. Isso aí, a gente também tem uma outra coisa que você perdeu com o tempo, que as gerações do MP3 nunca vão conhecer, e que a gente teve a alegria de conhecer, foi de conhecer um álbum. O álbum é um conceito. O lado A tem um conceito, o lado B tem um conceito. Que loucura, né? Então, a gente ouvia o álbum inteiro, a gente sabia a ordem das músicas, a gente pegava o encarte e lia a ficha técnica, tudo aquilo lá. E hoje em dia... A letra da música lia... Hoje em dia, o que acontece? As músicas estão soltas, você pega uma coletânea que o Spotify te entrega e acabou. É isso aí. São as mudanças, né? A gente tem que se adaptar. Cara, assim, é ruim, mas a gente vai ter que acabar, porque o papo foi maravilhoso. Além do que a gente esperava, a gente se divertiu, riu, bebeu, comeu. E, assim, eu queria agradecer demais a vocês por terem vindo. É um prazer. Um papo sensacional e queria pedir a você que curta muito Preta e Branca, porque isso é apenas o início de uma história que a pandemia atrasou um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso em todo o Brasil e que essas duas vão arrebentar os corações aí de muita gente. e muitos sonhos vão acontecer. Muito obrigado. Gratidão. Preta e Branca para vocês, gente. Obrigada, gente. Muito bom. E você, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante para a gente. Está certo? Acompanha a gente também aí no seu Spotify, nas suas plataformas de áudio favoritas. E esteja sempre com a gente aqui no nosso podcast Felizólogos e seja feliz logo. Ó, seguinte, e não esquece, quando você terminar aqui, procurar no X Vídeos um vídeo da Andréa Neri, que está bombando, que eu não posso falar mais detalhes. É o Unifaz agora também? Não, não, é o X Vídeos. Ah, tá. É, Andréa Neri no sofazão. Oi! Valeu, gente! E aí, gente! E aí, gente!